Bom, vamos lá galera, vou começar essa gameplay, eu vou jogar com o Chris. Como eu só tenho o load game da Jill, eu vou estar iniciando um novo game. E vou atrás do... vamos zerar com o Chris dessa vez. Sai, mano, no Rampage, mano, no Farm 8, tem alguém me ligando nessa hora, velho? Ah não, é ex-cliente, mano, eu nem trabalho mais com isso, sai daqui, me deixa. Vou até desativar aqui o som de novo. É ex-cliente que mexia com o computador, tá ligado? Vamos lá, vamos começar com o Chris. Será que eu apertei o botão certo? Não, não apertei o botão certo não. Não quero o load game. Ah, cara, mano, é o A. Tá, beleza, vamos lá. Achou de bola, valeu, Rampage. Vamos partir aí com o Chris, Chris Redfield. A gente já zerou com a Jill, apanhamos o crime condenado, né, com a Jill. Vamos ver se eu consigo fazer uma campanha um pouco melhor com o Chris, mano. É, ficou bem mais iluminado, mano. Dá pra ver, dá pra ver perfeitamente aqui. Na live, né? Deixar o Lurk ali no tablet, assim acompanha esse game que nunca joguei. Oh, beleza, mano, Cielf, obrigado, mano. Vamos ver se eu consigo terminar ele hoje, mano, que eu acho meio difícil. O outro eu demorei seis horas, mano, mas é porque eu fiquei morrendo, teve umas partes que eu morri muito. Casos bizarros de assassinatos têm acontecido em Raccoon City. E as vítimas parecem que foram atacadas por um grupo de várias pessoas. Aí o time Bravo foi tentar descobrir o que que tava pegando, né, e foi lá pra investigar nesse lugar aí de Raccoon City. Só que eles desapareceram, aí mandaram o time Alpha, né, pra ir atrás deles. E aí, mano, Kami, beleza? Ah, aqui não tem. Aqui não tem, velho. Quem sabe eu coloque mais pra frente, né, mano? Mas aqui ninguém toca no meu tauba, não, velho. Ô, Darishima, obrigado pelo Prime. Caraca, cinco meses. Muito obrigado. Tamo junto. Tá vendo aqui os personagens aqui, ó, na apresentação no parque ecológico ali, ó, do Tietê? Olha lá, não corta grama, olha lá como é que tá. Boa noite, mano Leandro Hoffman. Beleza, mano? Olha lá. Achei alguma coisa aqui, o que será? Uma arma. Ô, tem uma mão junto. É nóis, obrigado. Não tem como, sempre quando eu vejo essa cena, eu lembro do parque ecológico que tem aqui perto de casa, mano. Que é o parque ecológico do Tietê. Ele era tão abandonado que os matos cresciam e ficavam enormes. A gente falava que era onde eles gravaram esse filminho aí do Resident Evil. Acho o bico, até hoje, mano. Olha lá, ó. Aí a cena... Não, não, Val. É que atuação maravilhosa, mano. Very estiloso, gatão que só ele. É, vamos ver se dessa vez eu consigo fazer ele sobreviver, né, mano. Eu nem pesquisei, mano. Como fazer pra ele sobreviver. Saudades desse parque. É, eu tô marcando de ir lá, ó. Fazer umas caminhadas, porque de semana ele ainda tá abrindo, né. Dependendo do horário. Aí eu tenho que voltar ativo, então eu já vou fazer umas caminhadas lá. Não, não vai! Há só três membros dos Starz agora. Capitão Wesker. Então, vamos ver onde o Barry está. Chris Redfield. Vai lá, Manu Cami. Obrigado, mano. Jill Valentine. Barry Burton. Beijos. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Albert Safado Wesker. Meu pai tem carteirinha de lá. Tá todo sábado jogando foot. Caraca, aí sim, hein. Que show. Tem uma galerinha que sempre vai lá jogar foot, né. Tá tocando de novo porque eu tô ouvindo. Beijos. Ah, tá bom o volume, pô. Eu queria ver como é que tá o volume. Eu gravei um pedaço. Vamos lá. Tem uma galera que vai jogar vôlei direto lá também. Futebol, vôlei. Nossa, tem uma galera que vai sempre ir lá. Muito legal. Eu ia bastante, mas depois da pandemia eu nunca mais fui, né. Agora eu vou tentar voltar aí um pouquinho. Fazer umas caminhadas. Eu esqueci o durex aqui. Tava usando ele. Tá, o loading vai me incomodar de novo. E a mídia tá limpinha. Vou esperar um pouquinho pra começar. Dessa vez a gente tá com o Chris, né. Eu preciso arranjar um jeito de gravar a medida em velocidade baixa. Que aí fica perfeito. É meu copo. É meu copo? Que louco, mano. Paiasso, né. Parece que nunca vi o Chroma Key, mano. Eu não sei o que aconteceu. Barry? Cadê o Barry? Bem, eu sinto muito, mas provavelmente... Não. O que foi isso? Eu vou checar. Tudo bem. Jill e eu vamos ficar aqui no hall num caso de emergência. Chris? Tome cuidado. Quadrado pra você, ó. Quadrado pra você. Mão quadradona. Aí sim. Hoje eu vou fazer isso aí, mano. Bruxaria. Onde está a beleza? Cara, eu não lembro quase nada dele, mano. Mas eu prefiro vir assim mesmo. Eu podia ter pesquisado um pouco antes, mas eu quero ir desse jeito. Ah, com ele eu não posso nem pegar isso aqui agora. Ah, peguei. Mas eu posso colocar de volta, né. Por que eu não quero pegar isso com ele? Porque quem vai fazer a sequência lá dos quadros não é ele, né. É a Rebeca. Eu vou ter que encontrar ela primeiro. Eu não lembro como é que é ela, mas... Eu acho que depois que eu joguei com a Jill... Eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo. O Chris, ele está na... Oh, o Chris. Ela está tão na sua. Tá mesmo. É namorada dele, né, mano. Aí, o bonitão aí, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui querendo morder meu dedo aqui, ó. Ah! Ah! Não, eu quero ver a... Aí, parece que é o Kennedy do time bravo. Agora ele se tornou uma sombra do que era. Meu Deus do céu, o cara vai me pegar. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar porque ele virou o maior rápido e eu tenho que abaixar mais uma vez. Ih, o idiota virou para o outro lado. Ih, é um idiota mesmo. Falou! Não tem ninguém para matar ele agora. Agora quem tem que matar sou eu, né. Mas eu vou voltar para o hall para tentar ver se vai rolar alguma coisa. Namorada não. Ela é só uma aventura. Caraca! É, é verdade. A namorada do Chris é a pedra, né. Eles têm uma... Uma DR, né. Eles têm uma DR no Resident Evil 5. Aí ele fica lá dando uns... Só que ele é violento, né, mano. Ele bateu na pedra, mano. Que merda. Todo mundo sumiu. Cadê o pessoal? Wesker? Gil? Hã? 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 Que isso? O que aconteceu com o Gil e o Wesker? Com a Gil e o Wesker? É a arma da Gil. O pilantra raptou ela, mano. Sem vergonha. Safado. É, com ele, eu não lembro onde que a gente começa, mas eu vou começar fazendo a sequência normal. Que é vindo aqui. A porta aqui eu acho que vai estar fechada, porque eu preciso das small key. Eu preciso das chaves pequenas para poder avançar. Eu juro que fiquei úmido depois que vi ele quebrando a pedra. Que homem. Hã? 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 Fiquei úmida e é a mais, mano. Ai, caramba. Ficou pesado, mano. Ali dentro da salinha tem o zumbi idiota e eu acho que tem o Key Ribbon, se eu não me engano. Ah, você pegou o mapa. Deixa eu ver se tem um zumbi idiota aqui. Eu vou passar sem tomar dano dele. Inky Ribbon, né? Vou pegar também. Eu estou indo em direção a... Eu tenho que tomar cuidado com ele. É, é normal, normal. Ele tem um pouquinho mais de resistência, mas eu não posso confiar tudo nessa resistência, não. Essa porta vai estar fechada? É, está fechada. Olha lá, eu preciso da Sword Key. Vamos ver por onde a gente vai começar pegando as chaves. Mas eu juro que tem a parte de cima. Será que a coisa eu tenho que ir por cima? Pior que por cima eu acho que usa a chave também. Pelo lado que o zumbi estava, tem uma porta que dá para mim ir. Dá ideia para mim ir por lá. Vamos ver aqui se eu vou conseguir lembrar da sequência dele. É, na verdade eu vou nessa sala aqui, ó. Vamos ver se ela está aberta. Ela sempre está aberta no começo, eu vou ver o que tem ali. Provavelmente vai ter uma arma, eu não lembro qual que é a arma com ele. Porém, eu não tenho muito inventário. Depois eu vou ter que ir até a sala... Opa, já achei uma small key, mano. Aí me ferra. Ah, com ele vai ser chato, mano. Eu vou ter que voltar o tempo todo. Já não tenho espaço. Já não posso ir buscar o que tiver aqui. Onde é que eu posso usar esse small key? Vou tentar lembrar. Você gostou do Revelations Punks? Cara, eu não joguei ele muito não. Eu joguei muito pouco, mano. Não tenho muito o que falar dele. Aqui, dá para me descer até a sala de save. Tem um lugar ali que eu acho que eu consigo usar a small key. Valeu, irmãozinho. O Revelations 2 eu não gostei, mas é um bom jogo. O Revelations 2 eu fiquei sabendo que ele é menos survival horror. Ele é mais tipo arcade, né, mano? Você tem uma pegada de pegar umas armas elementais. Tem um negócio bem absurdo lá, né? Ah, isso aqui eu acho que é só arquivo, né? É, só arquivo. Eu folhei esses arquivos aqui assim, ó. Eu só fico procurando senha. Não tem senha? Para mim não interessa. Ó, o Botanibook. Ah, é para ensinar a fazer as combinações lá e tudo mais, né? Eu imaginei que aqui tinha gaveta, mas não tem. Estou destranquei a porta. Vai ter um zumbi aqui do lado, né? Vai ter um lá na frente. Acho que dá para eu correr e descer a escada. Ó, exatamente. Os zumbis estão um pouquinho diferentes. Tem um bagulho de poder também. É, mano, eu fiquei sabendo. Tipo, tem uma parada meio sobrenatural. Eu achei mal bizarro também. Só de ouvir assim eu já achei muito estranho. Porque o Revelations, pelo que eu... Assim, eu posso não ter jogado, mas eu vi vários vídeos. Eu vi o pessoal comentando como era o jogo e tal. Ah, você é o cuspidor. Que maravilha. Eu vi o bicho cuspindo e já corri na direção dele. Tá tranquilo então, tá suave. E aí, mano Adriano. Beleza, mano? Boa noite, mano. Dá para fazer o esquema do chemical agora? Não. Ó, tá. Beleza, vamos lá. Clipe. 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 Coeira, a maioria das vezes eu vou ter que andar sem HP, mano. Arma para cima. Eu gosto de deixar arma para cima, mano. Tá certo? Tá certo. Essa parada dele ter menos espaço vai ser complicado, mano. Chemical, eu posso guard... Espera aí. É, eu estou do lado contrário. O chemical eu vou ter que guardar. Porque vai me usar ele lá do outro lado. E eu acho que eu tenho acesso... Olha lá. Eu acho que eu já tenho acesso ao lugar que eu tenho que usar o chemical também. Mas lá tem um inventário também e eu pego lá. Mas o Revelation, mano, as partes do navio é muito foda, mano. Eu amei. Mas aí tem umas partes de ação... Que meh. Tem uma erva aqui na frente, né? Eu não vi quantos espaços que eu tenho. Eu fiquei com três. Se eu tenho seis, eu só tenho três espaços livres, então. Se eu pegar a erva, eu fico com dois espaços livres. E aí eu vou ter que pegar aquilo que tem no fundo. Lá onde tem o forest, né? Que o forest está morto. Eu não sei que arma que eu vou pegar lá. Se é que é arma, né? O que mais que eu tenho que fazer? Eu já estou pensando tudo meio que antecipado, assim, para ver se eu consigo fazer tudo, né? E aí eu tenho que esperar o loading, né? Porque, infelizmente, o meu Saturn está meio baqueado, esse meninão aqui, mano. Vou deixar ele mais fixo aqui na mesa. Nossa, ele está com jogo. Aí. Revelations 1 eu tenho com 3DS. Adorei o jogo. É, o mano está me recomendando jogar ele. É muito bom. Onde é que eu vou gastar esse small key? Se eu for por aqui, vai ter a sala dos do... A sala da 12. Eu não posso pegar a 12 com ele. Eu tenho que pegar primeiro a imitação da 12, né? Para vir pegar a 12. É uma parada assim. Se é que tem a 12, né? Se não é que não é outra arma. Agora é a hora de eu limpar esses caras que estão aqui em cima e abrir o outro caminho ali, da outra porta. Aqui é o braço do cara, mano. Olha os quadrados pulando na tela. Olha, mas uma coisa está corrigida, pelo que eu vi, em relação aos gráficos. Não está pulando um quadrado agora. Agora está pulando mais parecido com o HP, né? Mais parecido com o sangue mesmo. Pulava um quadrado gigante na tela da Gil, quando eu zerei. Acho que estava bugado demais até, mano. Olha, aqui, se eu não me engano, é sword key, né? Não, é armor. Armor, armor. A armor eu vou pegar lá do outro lado. Eu vou ter que ir lá usar a chemical, né? Vamos trancar aqui. Vamos lá. Eu ativei o 3DS... Ah, mas analógico, como é que é? É bom mesmo. Eu zerei ele com o 3DS ativo, com o 3D ativo, mano. Mas aquele analógico 3DS é bem irritante. Eu ativei o 3DS algumas vezes. Espera aí, mano. Valeu, irmão! Valeu! Oh, tamo junto, irmão! Tamo junto! O analógico que me irrita é do PSP. Caramba! Meu Deus, até os sons da nostalgia. Bom demais esse game. Muito bom, mano. Vamos pegar o que tem aqui no fundo primeiro? Aí eu vou lá pro lado do chemical lá. Vou lá usar na planta, envenenar ela. E se pá de lá, talvez eu... Não. É, eu vou pegar a armor. Se eu não me engano, ela abre a da 12 também. A sala da... Tem 12 enferrujada, né? Aí eu pego a 12 enferrujada. Infelizmente, nunca tive um PSP, queria muito. Cara, PSP é muito bom. Eu não tinha problema com o analógico do PSP, mas eu demorei um pouquinho pra se acostumar, mano, Adriano. Isso eu concordo, mano. Eu demorei um pouco pra se acostumar com ele. Mas depois que eu me acostumei, já era, mano. O PSP... O esquema dele, mano... Toma cuidado, esses curvas aqui são pilantra, mano. Nossa, eu pego a munição de bereta. Que beleza, hein? Bora então, vai. Não quero levar a curvada, não. Depois que eu me acostumei com ele, mano, eu jogava usando o estilo cruz, né, mano? Porque eu jogava o... Eu jogava o Monster Hunter. 99% das vezes eu tava jogando o Monster Hunter. Então eu ficava com o claw lá, assim. O analógico, assim. E o dedinho aqui, assim, mexendo os direcionais. É um negócio que grudou tanto, mano, que mesmo hoje, se eu for jogar, eu vou jogar de boa. Usando esse estilo, mano. Esse jogo aqui, ele seria bem mais rápido. Porque o load do Saturn, ele me parece ser um pouco mais rápido do que o do PlayStation. Mas, é porque a mídia aqui tá zoada, né? Não morreu, não, né? Não morreu, não, né? Vambora. Ele é um pouco mais... Mais pesado pra... Pra dominar. 3DS, o segundo analógico que eu não gosto. Que eu disse que é irritante. O primeiro analógico é bacaninha até. Ah, tá. Peraí, peraí. 3. Nele aqui, eu não lembro se esses zumbis são vomitadores, mano. Tá levantando a mão. Tá levantando a mão não é vomitador, não, né? Eu sei que o negócio é louco com ele, porque a manição vai ficar escassa. Ele tá aqui, ó. Olha lá, falei? Isso, ela tá alavado. Não acertei. Morreu. Ótimo. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu tô me acostumando agora que tô jogando o Freedom 2. Meu 3DS é o XL, não tem segundo analógico. O Punks não morreu não, né? Aí o zumbi... Não! Salve, mano Nogueira, beleza? Boa noite, mano. Não morreu não, né, o zumbi? Não! É pior que parece mesmo. É, mano, é legal. Demora um pouquinho mesmo pra se acostumar, mano. Mas depois que você se acostuma é GG, mano. Toma na cara! O que é isso? Pimenta! O quê? Oh! Oh, não! Sinto muito. Eu não queria fazer isso. Você deve ser do time Bravo. Sim, eu sou o Rebecca. Rebecca Chambers. Eu sou uma novata. Eu acabei de juntar a Stars Bravo, o time Stars Bravo, o último mês. Você está bem? Eu sou o Chris Redfield, do time Alpha. Você é a única pessoa aqui do time Bravo? Bom, porque o helicóptero fez um pouso forçado, eu acabei vindo pra essa casa de qualquer forma. Mas eu... Entendi. Não tem nada que você pudesse fazer, de qualquer forma. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas é esquisito. Eu serviço o helicóptero recentemente, mas algo aconteceu errado com o motor. Foi uma venda tão curta. Ela falou que o helicóptero deu problema e aconteceu alguma coisa com o motor. Ela falou que foi um voo tão pequeno, né? Ó... Ai, caramba. Não é aqui não que tem o esquema que eu pensei. Eu fico... Eu sou preocupado. Onde será que está todo mundo, né? Não sei, filha. Não sei. O que eu sei é que aqui tem um chemical que eu vou envenenar uma planta ali, mano. Isso eu sei. É... Vamos guardar... As ervas. Lá a P pra baixo, né? Eu gosto de deixar organizado. Lá a P pra baixo e os itens pra cima. Tá. Eu vou levar a chavinha, porque talvez eu tenha que abrir o lugar pra pegar... Pra pegar a 12. Bem, o que eu devo fazer agora? Se você vai procurar pelos outros membros, que tal você deixar eu ir com você? Você vai levar a Rebeca com você? Cara, eu acho melhor... Eu não sei se eu levo ela agora. Eu acho que eu tenho que levar ela... Lá pra... Pra sala... Pra tocar piano. Eu não lembro se ela me acompanha. Tô perdido. Tô perdido. Eu vou colocar não... Hum... Eu vou colocar não e vou fazer o esquema do time call lá. Pegar a chave. Se ela vir comigo, eu não sei se ela atirar. Vem, vem comigo. Vem comigo. Sim, senhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho que preparar algo. Você gostaria de ir atrás? Ah, beleza. Ela falou que eu tenho que preparar alguma coisa. Você não quer ir na frente? Ah, que bom. Eu não queria que ela viesse comigo agora, porque eu acho que tem uns zumbis aqui. Eu nunca lembro o lado que eles estão, então eu... O idiota foi pro outro lado. Esse aqui eu sei. Esse aqui tá sempre aí nesse paradinho aí, ó. Esse idiota aí. Eu não queria que ela passasse aqui com zumbis, mano. Eu até estranhei. Falei, não, não vem não. Agora não. Daqui a pouco você vem. Limpar o caminho pra ela ir quando estiver seguro. É bem isso mesmo, mano. Ei, caramba. Ei, deu ruim. Caraca, não dá nem tempo de reagir. Oi. Ih, mano. Vou ser combado mesmo, né? Caraca, esse jogo não... O negócio aqui tem que ser rápido, mano. O reflexo tem que ser rápido. Mano, pensei um pouquinho e já era. Agarrou. Pensou, tomou. Morre, 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 morre. Não morreu. Morre logo, satanás. Para de comer minhas balas, mano. Esse aqui tá morto, né? Como é que tá meu HP? Eu nem vi, mano. Ah, tá no fine, amarelo. Ali vai ter umas ervas. A gente faz umas combinações. Primeiro usa o chemical. Mandou ele para o caminho pra ele quando estiver seguro. Esperta. Ligeira, mano. Vamos, 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 vamos. Tem que pensar rápido, mano, esses jogos aqui. O que é o poison? Olha lá, fica vermelho. A plantinha fica revoltada. Eu lembro de uma vez na versão do PC que eu fiz isso, depois eu fui para perto da planta e eu levei uma plantada assim. Não me perco fácil em Resident Evil. É, cara. É que eu já usarei um monte de vez, então eu acabo me encontrando, sabe? Porque eu sei mais ou menos algumas coisas que você tem que fazer. Ó, vou fazer o seguinte. Vou pegar uma verde. Depois eu vou pegar duas vermelhas. Eu vou combinar as vermelhas e vou usar uma verde porque eu tô no fine amarelo. O bom do Chris é que ele é mais tanker. Mas ele não é tão tanker... Esse jogo, ele é meio mentiroso, mano. Vai de um minuto para o outro, pô. Agora eu pego mais uma verde e mais uma vermelha. Combino e pego a chave. Ele aqui vai ter tudo contadinho, mano. É a Armor Key, eu acho, né? Todas elas vêm como Manson. Meu senso de direção é negativo até na vida real. Caraca! Eu conheço umas pessoas assim, mano. É a Armor Key. É, ficou uma erva. Eu tenho que lembrar disso. Ficou uma erva. Tá. Eu tô levando duas grandona. Eu vou ter que passar na sala de save primeiro. Pra liberar e eu volto na sala da 12. Não vou poder ficar matando todo zumbi que eu vi na frente, não, mano. Se eu matar, eu tô ferrado. Perca que eu tava procurando umas gifs, mano. Da Jill Sanduíche. Pra colocar na edição do vídeo que eu vou postar lá no YouTube, né? Que, aliás, ele tá terminando de upar agora. Já upou, na verdade. Já só tá finalizando. Deu quase seis horas de vídeo também? Falou! Falou pra vocês dois. Deve ser muito duro, porque haja músculo para socar pedras, né não? Com certeza, amor. Sanduíche duro do cão. Rebeca falou. Não, eu vou dar um olhado. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Você volta, ela... Vazou. Não, eu quero saber desse cara nada, mano. Deixa esse cara pra lá. Esse grandão tá pensando o quê, mano? Tá. Beleza. Vamos voltar lá agora. É triste, né? Não, tem que andar sem HP. Mas a vantagem dele de andar sem HP é que você resiste mais aos golpes. Então, se eu ver que eu não vou aguentar com alguma coisa, sei lá, tenta fugir, sabe? Eu tenho mais chances de fugir. Sanduíche de crisma. Socador de pedras. Broke em shotgun. Aí aqui, a gente tem munição, mas deixa eu ver uma coisa primeiro. É, munição de 12. Munição de bereta. Bom, muito bom. Agora, deixa eu ver o que a gente faz. Eu acho que se eu for lá no hall agora, eu posso ir lá pegar 12 já, né? Mas se eu for pro hall e ir naquela sala da música, eu acho que a Rebeca vai estar por lá, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele começa a tocar, a Rebeca chega e fala, mano, você não manja nada. Sai daí, sai daí. Deixa que eu cuido. E aí ela toma o lugar dele lá. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tá, eu vou ter que guardar essa 12 e vou ter que guardar a munição. Deve ser do evento duro, porque ela já... Punks, por que essa 12 tá bróxica? Não entendi o que... Ela tá enferrujada, mano. Ai, caramba. Aí foi a mais, hein, Franklin. Tá pra baixo mesmo, né? Peraí. Arma em cima, munição embaixo. Vambora. A única coisa chata dele é isso, mano. Essa parada do inventário, que você tem pouco item. É muito chato isso. Olha, ele tava um pouquinho diferente agora, o ângulo. Vai trazer quase Resident Evil. Cara, eu tô pensando em trazer na sequência, mano. Mas, primeiro os retros, tá ligado? O próximo vai ser o Resident Evil 2, mano. Aí eu vou zerar ele ou direto no Playstation 1. Tem que tomar cuidado. Tá trancada. Ah, Sword Key. Tá, beleza. Vambora. Mata esse cara. Deixa eu ver se eu mato ele. Eu não preciso matar ele, na verdade. Ele me agarrou de bobeira minha. Porque ele virou um pouquinho pro lado e eu achei que ele ia virar bastante. E aí eu fui correr pra desviar pelo lado dele. É, eu pretendo trazer o Resident Evil 2 depois, mano. Eu quero trazer direto no Playstation 1, mas... Sword Key também, putz. Tá, então eu não posso vir aqui. Eu vou ter que ir lá do outro lado, de qualquer jeito. Eu vou ter que ir lá atrás da 12 agora. A sala de baixo... Eu não lembro se ela é da... Ela é Armor Key. Ah, tem um esqueminha que caiu aqui, né? Posso pegar agora? O que é que eu pego agora? Acho que não compensa eu pegar agora. Tá do lado aqui o negócio. Eu posso vir... Eu posso vir depois. É, mas aí eu pegaria outra arma, né? Por enquanto não tem nada perigoso aqui. Então é melhor eu fazer o que eu... Melhor eu ir lá pegar a 12 ou se tiver outra coisa, né? Eu acho que vai ser a 12 também. Aqui tem o Ink Ribbon. Eu vou deixar pra salvar um pouquinho depois. Vamos passar... Deixa eu ver se eu consigo passar pelo Corredor dos Cachorros. Pra trazer só a série principal, spin-offs. Que nem Revelations, Road to Break. Eu pretendo trazer os spin-offs também, mano, Frank. Uma coisa que eu quero fazer, de zerar isso, é a mesma coisa... É Sword. Tá, eu tava na dúvida de qual que era. A debaixo da escada, eu não lembro se a Armor é a Sword, mas eu acho que é a Armor. Debaixo da escada aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, é a Armor. Eu preciso principalmente zerar o Resident Evil 7, cara. Nunca zerei ele, mano. Um dia eu quero dar a chance no Resident Evil 4, 5, 6. Que sempre tive preconceito. O 4 e 5 eu zerei. O primeiro que eu zerei foi o 5, mano. Gostei bastante do 5. Mas porque eu joguei em Cooperativo. Cooperativo é um jogo gostoso demais de jogar, cara. É muito bom. Aqui tem o Idiota. Aí o 4 eu zerei... Acho que ano passado. Faz uns dois anos, mais ou menos. Fala, Manamuzia! Sove, Black. Nessa hora que ele tem munição, né? Põe em Key Ribbon. Key Ribbon. Leva, vai. Vai ter... Ah, tem duas. Duas ervas. Vamos levar, vamos levar. Eita, nós. Tem lugar ali? O 7 eu tenho aqui do meu irmão. Nem joguei. É, então. O 7 eu ganhei, mano. De presente do Rampage aí. Eu ganhei de presente do Rampage e nunca joguei, mano. O 3 também, o remake, o Manu End me deu, eu não joguei. Recomendo trazer os Outbreaks antes do 4, então. Já que eles são, pronosticamente, 2 e o 3. Ah. É, tá trancada. Tá vivo? Tá, eu sei que aqui tem uma gaveta. Provavelmente vai ter munição de 12 aqui, mano. Se eu achar uma outra chave pequena, eu preciso passar aqui pra buscar. Agora, não sei se eu vou lembrar, né? Peguei o 2 e meio aqui. Como é que é? Esse é a Mosea. É meio suspeito, hein? Tô pelo céu. Ah, saquei. E aí, mano Fred? Beleza, mano? Pelo celular é outra conta que tá conectada. Desconfio de que esse cara tava se lascando mais cedo em outro Resident Evil. Eu peguei o 2 Remake e o 1 Remake. Nem joguei também. Cara, jogão, hein, mano? O 1 e o 2 Remake são sensacional, cara. Sensacional. Tá bom. Tá bom. Tá. O 1, mano, a Mosea tava jogando hoje cedo, mano. Em live, hein? Não, tô falando com o pessoal aqui, mãe. Ah, velho. Ele... Vou matar você, seu filho da mãe. Tá bom. Tchau. Meu Deus do céu. Minha mãe não tá ouvindo direito. Aí é osso. Ele se escondeu no meu pixel, mano. Eu achei que ele tinha virado pro lado. Eu tenho que parar de ser muito... De ir na fúria. É muito jogo e os Monster Hunter atrapalham. É tipo isso mesmo, cara. Monster Hunter é bom pra caramba, mas... Cara, a gente acaba jogando só ele, mano. Pera aí, eu não tenho espaço, né? Vou ter que guardar os itens ali. Você vê, ele tomou vários danos... Vários não, eu tomei dois, mas eu tô no Fine. Se fosse a Jill, eu acho que eu já estaria no Caution. Tá nos clips. Beleza, punks? Eu vim para ouvir o gemidão da Jill. Cadê? Tá nos clips, mano. Uh, o Black falou lá pra vocês, mano. Foi muito engraçado, cara. É um glitch, mano. Que dá nessa versão aqui que eu tenho. Mas eu não sei se é por causa do leitor, mano. Salve, mano, Zacarias. Beleza, mano? Rumores que teremos no Outbreaker File 3 ou algo parecido. Nunca joguei, cara. Mas pretendo. Cadê a... Ah, não. Ah, não. Cadê? Vamo, 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 vamo. Não. Beleza, punks? Eu vim para o gemidão da Jill. Beleza. Meu cachorro, quero o link desse clipe. Joguei o Outbreak File 2 no Playstation 2. Eu não cheguei a jogar o Outbreak, mano. Direito. Porque é muito pouco. Oh, mudou o estilo de zumbi, é? Você cuspia, seu safado. Não quero mais cuspir. Sangra, 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 sangro. Safado, mano. O bicho cuspia, mano. Tá trancado por dentro. Caraca, não esperava por isso. Tá trancado por dentro. Tá. Vou ter que achar a chave primeiro, né, então. Tem diferença do File 1 para o 2? Olha o clipe aí, ó. Mano, o Outbreak Matéria mandou, brabo. Cuspir tudo bem, morder. Não pode. É, então. Ele cuspia, mano. Ele cuspindo, eu podia passar de boa, mano. Por isso que eu me joguei nos braços dele. Não foi porque eu gosto de zumbis. Não quis dar um abraço nele. Vamos lá. É o zumbi vomitão. É, então. Era para ser ele, mas não é, mano. Porque o zumbi vomitando agarra, né? É, exatamente. Ele vomitou na primeira vez que eu vim aqui. Agora ele falou, não. Trolei. Agora eu não vomito mais. Agora eu agarro. Evoluiu. Zumbi, desinvolve para... Agarro, mano. Se eu não me engano, aqui no fundo do corredor tem um zumbi também, né? Com ele. Eu acho que eu vi alguma coisa ali quando eu estava indo para a porta. Olha no fundo lá, ó. Eu tinha visto alguma coisa. Olha lá, ó. Tá lá. Tá lá o pilantra, ó lá. Os vomitãos são de boa. Mas hoje tomei uma gorfada. Você tomou hoje, mano? Como é que você está lidando com os Crimson Red lá, mano? Olha. Quase, hein? Esqueci desse danado aqui. Tá curtindo os Crimson Red, ô, mano, Black Materia? Nunca joguei o 1, mas pelo que vi, ele é igual ao 2. Não, mais ou menos, mais ou menos. A visão do 1 é igual a essa daqui, né? O 2, ele já é... Já é mais parecido com Resident Evil 4. Aqui não tem nada. Aqui vai ter munição, né? Lighter. Acabei de sair da mansão. Ah. Não, então... Ah, tá de boa, então. Só na Brothers Edition. Tem gemidão do Chris? É, só na Brothers Edition. Beleza. Munição de 12. No Brothers Edition é a mais. Desculpa o grito aí, pessoal. Eu esqueço que o meu Mickey eu deixo ele com volume considerável. Todos esses gritos aí eu acho que vai bem alto pra vocês, né? O cara ficou olhando, olhando. Cadê, cadê, cadê? Ali! Colocou o maior fortão, mano. Luta com pedra não vai empurrar um aquário com água, mano? Poxa vida. Entendi a referência aí, mano. Ó, aqui tem o Ink Ribbon, mas como eu não tenho nenhum outro Ink Ribbon, eu não vou conseguir pegar. Aqui tem uma mesa, não, né? Tem munição, não. Tem o quê? Rechercher's Will? Hum. Testamento do pesquisador, né? Uma parada assim. Não sabia que essas... Como é que é? Crinson Head são os zumbis que levantam se você não queima e são os mais velozes. Exatamente. Esses são os Crinson Head. Você passou por eles, sim. Não sabia que esses fanfarrões tinham nome. Pois é, mano. Troquei fogo em alguns. Até queimei junto. Depois trouxe essa frase. Queimou? O que você andou queimando, hein, meu amigo? Peraí, peraí. Para que não vai acertar, né? Olha lá, agora voltou a ser quadrado. Será que é a distância? O que será que é? Morreu? Não tô vendo sangue não, mano. Você não morreu, não, irmão. Aí, eu não morreu, não. Agora morreu. O morto morreu. Queimou a Gil. Queimou a Gil, isso mesmo? Não sabia. Pensei que era fogo cenográfico. Aí você ficou perto e levou aquele dano grátis. Deixa eu pensar agora onde é que eu vou. Certo. Certo. Eu não tenho nada, não tenho espaço, né? Eu vou ter que ir. É fogo, mas eu tenho que ficar indo o tempo todo na... Liberar espaço. O tempo todo. Do outro lado é a Sword Key, né? Para poder abrir a porta. Do lado de cá, ela tá trancada do outro lado. Eu tenho a gema para colocar na... Na estátua do tigre, do outro lado. Isso eu consigo fazer. Só pegar ela da estátua que caiu e colocar lá na parte do tigre. Tem um zumbi vivo lá. Para abrir a sala do... Para abrir a sala do... Do piano, eu também preciso da Sword Key, né? Apertei o Pump Key. Vamos lá. Eu vou fazer o puzzle que tem aqui na parte de cima, ali no corredor de U. Que tem uma sala que eu consigo empurrar as estátuas para onde está a saída de gás, né? Depois eu ativo e aí ele vai liberar alguma coisa para mim. Com ele... Eu acho que é os crests também, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que é os crests. Aí eu vou pegar o primeiro crest, né? Vamos lá. O zumbi daqui, ele fica mudando de posição. Era para ele ficar sempre na parte de trás aqui, para não me atrapalhar. Mas ele vai para a parte da frente quando eu venho por aqui, né? Quando eu venho pelo outro lado, ele fica longe da porta. Vamos lá, o safado. Tá, tem mais algum lugar para usar a Armor Key. Estou tentando lembrar agora onde que eu tenho que usar ela. Ah, será que é lá? Mas aí eu vou ter que pegar outra chave primeiro, de onde eu estou pensando. Eu não posso pisar nesse botão. Se eu pisar no botão, ele já solta o gás, mano. É uma sacanagem. Tá fora, tá fora. Ah, não foi aqui que eu fui pisando no botão, não. Foi em outro lugar que eu pisei no botão. Suncrest. Dois espaços, dois espaços, dois espaços. Eu preciso de três, né? Eu acho que eu preciso de três espaços. Guardar o Crest, voltar, vou lá para o outro lado. É chato essa parte, mas eu... Eu podia ter guardado do outro lado também. Eu vou para perto do outro baú, porque eu vou pegar o... Vou pegar o ourinho, né? O ourinho não. O diamante e vou colocar lá no olho do tigre. Opa! Às vezes o loading é lento, às vezes, quando ele é rápido, eu até me espanto. Até ficar aqui boiando aqui. Beleza. Não, lá tem baú. Não precisava nem ter vindo aqui, na verdade, mas tudo bem. Agora que eu vim, não adianta reclamar. Fala, mano, Lord Kemaro. Beleza, mano? Boa noite. Tô tranquilaço, mano. Tranquilo. E você, mano? Como é que você tá, meu querido? Vincuando muito Street Fighter? Eu vou por cima. Vou atravessar o hall. Dá pra ir por baixo também, se eu quiser. Tem as ervas aqui na sala do... Na sala da cobra, tem umas ervas ali também. Eu poderia pegar. Mas é melhor não pegar agora. Ué, ele trolou agora, mano. Aí sim, hein. Deu uma bruterinha de leve e já voltou o braço. Tem medo do Last of Us Part 2 semana passada. Boa, mano. Tá frenético, hein. Esse jogo é demorado, mano. Curtiu o jogo, mano? Por cima o caminho tá livre. Por baixo o caminho está... Não, eu tenho que ir por baixo. Eu tenho que ir por baixo. Vou pegar o diamante lá. Mas eu ando passando mais tempo assistindo anime do que jogando ultimamente. Da hora, mano. Legal. Tá assistindo aqui o anime. Tem alguns que eu preciso me atualizar. Preciso me atualizar em One Piece. Preciso assistir outros também. Deixa eu ver como é que tá o HP do Chris aqui com esse sugão. Caraca, foi o Qualtion. Tá bom. Se eu passar perto de alguma erva azul, eu posso pegar e usar já. One Piece é brabo demais, mano. Mas eu tô... Eu tô... Eu tô... Tipo, acho que devo estar uns 50 episódios atrasado nele. Preciso me atualizar. Era pra eu ter ido pelo outro lado. Mas cuidado que se eu morrer, eu volto do começo. Eu não salvei. Acho que é melhor eu matar o zumbi que tem ali na frente. Porque o corredor é muito curto pra eu ficar tentando escapar. E os outros já começaram a dar uma trollagem. Os outros zumbis já começaram a dar uma trollagem aí já. Vamos, 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 vamos. Olha lá, bugou. Agora eu tô quadradão. Morre, 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 morre. Não morreu ainda. Agora morreu. Preciso me pegar essa sword aqui. Urgente, mano. Vou fazer uma tattoo do Edward Newgate, mano. Brabo demais, mano. Esse cara é um absurdo, mano. Que personagem sensacional, hein, mano. Edward Newgate. Barba branca. Cara. Tattoo show, mano. Você vê alguém que vai aqui, que conhece o One Piece, vai falar. Essa é a tatuagem, mano. Esse personagem é sensacional, mano. Sem palavras pra ele, mano. O eterno Oiadi. Caraca, onde é que eu vou pegar essa chave, mano? Eu não tô conseguindo lembrar, mano. Eu preciso dela pra avançar. Eu vou lá pro lado da sala da cobra, lá. Pra ver se tem alguma coisa ali. Eu sei que lá tem erva. Eu posso pegar e já usar também. Já que eu tô precisando, né? Mano, tudo que tem lugar tá pedindo essa sword key, mano. Aqui pede sword key. Debaixo da escada, não ficou munição de doze, né? Foi munição de doze que eu deixei lá? Não, eu acho que eu peguei a munição que tava lá. Ah, ficou uma gaveta. Como não tem small key, não tenho como abrir agora. Deixa eu pensar um pouco. Essa daqui, eu acho que ela descarta numa salinha que tem lá pra... Depois tá a porta azul, a sala que os cachorros quebram... Depois da sala do corredor que os cachorros quebram a janela. Agora deixa eu pensar onde que eu tenho que ir. Ah, tá. Eu vou lá no... Onde tem a cobra. Bobra demais, que personagem, na moral. É, ele é sensacional, cara. Cobra branca é... Os melhores personagens já feitos nos animes, na minha opinião. O cara é muito brabo, mano. Vamos, vamos, vamos. No corpo do Forest, eu só peguei munição, né? Isso que eu achei estranho. Será que não tem mais nada lá? Tô pensando numa tatu com alguns personagens. Barba branca, Luffy, Zoro, Oden, Ace. Nossa, só os brabo. Tá, usei a Armor Key também. Só personagem brabo, hein, mano? Peraí... Será que eu pego? Pegar não. Pegar não porque eu quero ver o que eu tenho pra fazer ali. Richard é do time bravo, mano. A Gil já passou por aqui. Se eu não me engano, nessa sala vai ter um Small Key. Caraca, mano. Você veio rápido, hein, tiozão? Virou e veio rapidão pro meu lado? Tô falando, a munição com ele já tá acabando, já. Ah, peraí. Ali em cima, acho que deve ser o qual? Shield Key. Tá. Se eu não me engano, aqui vai ter um Small Key. Era pra eu ter trazido o isqueiro, né? Pra acender o candelabro. Acho que eu não vou conseguir enxergar nada, na verdade. Caraca, é uns detalhes que você esquece. Tem que voltar até o baú, pegar o item e voltar pra fazer. Vamos ver. Vamos ver se ele vai deixar eu pegar alguma coisa. O candelabro. Eu falo, tá escuro demais pra ver alguma coisa. Olha lá. Tá escuro demais pra ver alguma coisa, ele fala. Pelo menos munição. Tem muito personagem brabo no One Piece mesmo, mano. Cara, vou ter que dar um bom rolê agora. Não mal rolê, não é tão longe, na verdade. Eu vou ter que ir lá buscar o isqueiro. Porque se eu não me engano, ele tem Small Key. E eu tenho... Que pegar alguma coisa lá de baixo da escada, no... Na sala que tem no saguão principal. Vamos lá, quadradão. Vamos lá, quadradão. Que nem eu falei, eu tô com 60 episódios atrasados. Se ele for de Wano, foi onde eu parei. Se o Oden for de Wano... Eu não tô lembrando desse nome, mano. Eu parei no começo de Wano, quando o Luffy encontra o Zoro lá. Ah, então. Então não me fale dele, por favor. Não fala dele não, mano. Eu vou ver se eu tiro o atraso do One Piece quando eu tiver um tempinho. Eu vou ver se eu tiro o atraso do One Piece quando eu tiver um tempinho. Essa armor aqui, que não descarta logo, mano. A arma branca é um. Cara, cada escada que eu vou, cada parte que eu fico parado, eu fico pensando onde que tá essa chave, mano. Uma hora eu vou lembrar. O problema é que com o Chris você tem que pensar as coisas muito mais cuidadosamente do que com a Gil. Porque ele tem menos espaço no inventário, mano. Isso é muito ruim. Sim, a guerra de Mariford eu assisti. Eu assisti até o começo de Wano. Pra trás ali eu assisti tudo. Eu parei no Arco de Wano. No último. Que nem eu falei, mano. O Luffy chegou lá no país de Wano e encontrou o Zoro, mano. Que ele já tava lá. O Zoro vestido com aquele vestido muito estiloso lá de samurai. Eles tavam disfarçados, lembra? Foi nessa parte que eu parei. Tem mais munição aqui, não? O Zoro tá muito apelando. Nossa. Ele com aquele olho fechado lá, mano. Vixe. Até imagino. Vai vir umas desgramas aí. Com ele. Tá. E agora, mano? Não peguei. Eu achei que aqui ia ter... Small Key. Não tinha nenhum Small Key. Como é que eu vou fazer pra chegar naquela sala lá embaixo. Pra me trocar a 12. Pra ter acesso à sala dos quadros também. Como é que eu vou chegar lá agora? Eu preciso dessa Sword Key. Agora eu preciso descobrir onde que eu pego ela. As salas tão tudo pedindo Sword Key. Essa daqui perde a Shield Key. A da cobra perde a Shield Key. Eu quero ver os frutos do treinamento dele. Porque ele ficou lá com o Mihawk. E eles ficaram junto com a Perona, né? A Perona com aqueles fantasmas lá do Negative Hollow e tudo mais. Ficou treinando com ele, né? Cara, eu gostei muito da personagem da Perona também. É um personagem muito boa, mano. Um personagem muito boa. Os ouro de braços cruzados e sangrando depois de pegar os danos do Luffy. É brabo demais, mano. Aí chega o Bartolomeu Kuma, né? Só olha assim. Fala, tá bom então. Então você... Você pode continuar aí de boa aí. Já que você protegeu o seu... Seu capitão. Momento de reflexão. Deixa eu pensar. Caraca, mano. Eu tô desconfiando do cadáver do Forest. Eu vou dar mais uma clicada nele lá. Eu vou correr pros corvo. Quer ver? Nossa, essa cena é top demais, mano. Aquele estilo Santorio dele é muito foda. Opa! Ah, não. É, isso aí tinha em qualquer um. Eu não assisti ainda, mas vi essa cena. Mano, a minha saga favorita até agora é a saga de Water 7. Que eles enfrentam a CP9. Aquela saga pra mim é absurdo, mano. É fora de série mesmo. Não tem nada. Ah, o Zoro corta um trem no meio. Nossa, acontece um monte de coisa lá, mano. Aquele olho fechado dele esconde alguma coisa. Eu sei que esconde. Com certeza. Depois do treinamento dele, ele voltou e tava com aquele olho fechado, mano. Você acha que é à toa? Alguma coisa ele aprendeu ali, mano. Com certeza. Tô pensando. Ele tá com o Sharingan. Estive assistindo uns vídeos de teoria a respeito. Como é que é? O Zoro só não morreu nessa parte. Por quê? Pera aí. Porque a alma dele se perdeu dentro do corpo. Caraca, mano. O Zoro é o novo Zaraki Kenpachi. É o mais roubadão. É o cara que todo mundo falava que se ele tivesse uma bancaia, ia rachar tudo no meio. Aqui vai ser a Cube Key. Realmente Key. Aqui eu preciso de uma senha. Se eu não pegar o arquivo, ele fala que eu não sei o password. Aí é um corte caminho monstro. Porque se eu descobrir esse password aí, vai me ajudar muito. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Na cama ali, eu acho que eu não dei uma olhada. Mas o mangá, ele já revelou o Bankai. Ah, sim. Isso eu sei. O Zaraki Kenpachi. Eu fiquei sabendo que ele liberou o Bankai. Olha só, mano. Olha só. Estava na cama. Encontramos. Vamos avançar nesse jogo finalmente. Caramba, mano. Deve ser a Sword Key. Isso aí só pode, mano. Fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Tinha que ser, né, mano? Tinha que ser a Sword Key. Podia ser outra. Agora tudo está claro. Tinha que ser, né, mano? 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 Zara Kimpachi é um personagem muito show, mano. Ah, não era para pegar, quer dizer, a gente tinha que pegar, né, mano? Falou! Depois eu volto aí. Estou vendo na Netflix e tem até o arco do Jalabasta. Ahn, eu só posso assistir à noite. Cara, recomendo, mano. Mano, One Piece é muito bom, mano. O arco de Jalabasta é sensacional, cara. Netflix não colocou a opção de download dos episódios One Piece. É, tem alguns que não estão com essa opção mesmo. Isso é bem chato, mano. Ó, deixa eu ver se eu tenho espaço. Dois espaços. Dá para fazer. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu pego um, pego a nota, uso o outro. Tá. É, eu vou usar um e depois eu vou pegar o outro. Ah, quem vai usar a nota... Ah, já dá para deixar a Rebeca ali fazendo o esquema. É, na verdade eu nem precisava pegar isso agora, né? Na verdade. Espera aí. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir usar agora. A Rebeca vai ter que aprender ainda a música. Vamos lá só abrir a porta, pegar a nota, deixar a Rebeca fazendo e aí eu vou lá trocar a doze, a doze falsa pela doze verdadeira. Eu estou levando a munição, mas eu não estou levando a doze, a doze falsa, né? A doze enferrujada. É, só que lá do outro lado, o lado que eu vou passar, tem a sala de save. Então eu acho que eu vou pegar por lá mesmo. Se eu lembrasse o esquema para matar os cachorros, eu dava para pegar munição no corredor dos cachorros. Tem um esquema que você fica num canto com a faca e você fica só dando facada e consegue matar os cachorros. Eu não lembro se na versão do Saturn funciona também. Pô, estava tão liso. É o lodinho que resolveu dar problema. Ai, vou esperar um pouco, né? Enquanto isso eu vou ver se tem mensagem aqui. Vamos lá. Fala, Nel, beleza? Boa noite. Espera aí, eu vim para cá. Ah, tá. Ah, tá. Lembre. Tomara que aqui tenha uma small key. Se bem que se tiver, eu vou poder abrir uma gaveta lá e tomara que seja mais munição de 12. Vamos lá, Brutamontes. Vamos tocar um piano, vai. Vou parar de tempo. Vamos lá. É eu, Cris. É você, Rebeca? Ah, é a Sonata Moonlight Sonata. Você pode tocar? Você pode tocar? Não, eu não posso. Eu preciso praticar. Espera, o que é isso? Minha interpretação está um pouco fora. Posso praticar por um tempo? Vê? Apenas relaxe e toque. Eu nem focei lá na salinha, mas eu não vi nenhum brilho. Geralmente, quando tem Small Key, tem brilho, né? Esse Chris aqui ainda estava em transição. Ele não socava pedras ainda. Ele estava chegando lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já vi bugar nesse áudio também. Teve uma vez que ficou no loading um maior tempão e quando saiu essa música continuou. Foi mais engraçado. Vamos ver se vai ser igual. Mano Black, chegou aquele... Como é que é o nome? Ring Light. Peguei um igual seu lá, mano. Agora eu vou atirar com as mãos, porque eu tô só com... Eu tô com duas munição. Tô usando, mano. Primeira vez. Por isso que eu tô com essa definição toda aqui. Bem melhor, mano. Bem melhor. É claro que como eu tenho o Chroma Key, eu tenho que usar as luzes também, porque elas iluminam o Chroma Key. E o Ring Light é pra deixar meu rosto mais definido, né? Errou, né? Errou, né? Agora eu acho que ele vai acertar. Caramba. Ih, ele deu um passo. Não, não quero checar a erva não, mano. Não, mano. Errou, errou, errou aí, errou. Erra, erra. Errou, eu falei? Sempre fui, ah, pá, como é que é? Apaixonado pelos constrões da cega. Sensacionais, mano. Mas que cãozinho bonitinho, né, mano? Olha, me deixou pegar as ervas na maior tranquilidade. Me deu só uma moridinha, depois pedi desculpa. Pô, aí que é bom, mano. Que cãozinho simpático. Ah, é verdade. Se eu não me engano, aqui tem o Small Key. No banheiro. Apaixonado pelos constrões da cega. Os constrões da cega são sensacionais, cara. São muito bons, mano, esse off. Ah, está cheio de água. Você quer... Quer esvaziar? Quero. Alguém tomou banho com a chave no bolso? Com roupa, né? Com a chave no bolso. Deixou a chave cair aí. Eu não vi nada lá. Tem nada de útil aqui. Poxa vida, mano. Queria usar o banheiro. Ó, ó o Ray Tracing aí, ó. Ó o Ray Tracing, ó o Ray Tracing, ó. Agora tem que passar direto. Tem que pegar o... A 12 e voltar. Você destrancou a porta. Beleza. Agora estamos caminhando. Agora estamos caminhando. Dei uma pequena travada no jogo, mas consegui me encontrar. Tudo porque tinha uma chave na cama que eu não lembrava. A 12 borra... 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 Borchada. Brochada. Meu Deus, como... Porque... Eu... Eu... Eu lutei porque eu queria... Eu queria ler bolacha, mano. Que merda, velho. Tá calma nessa hora. Primeiro eu vou só combinar. Aquele momento que você lê é esse... É biscoito. Ah, tá bom, mano. Você lê o negócio e sua mente fala. Não é isso não, mano. É esse outro aqui, ó. Você fala. Não, mente. É isso. Sua mente. Não. Não é isso não, irmão. Certo. Certo. É biscoito. Vamos, 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 vamos. Falou! O que que vai ter ali? Ribbon, munição... Talvez mais um small key? Não lembro. Acho que é a Ink Ribbon, né? Que tem aqui. Não tem nada, não é? Tá bom, então eu pego a 12 e depois eu pego. Acho que é uma munição. Eu vi na outra ponta da mesa ali. Tem que esperar o pino subir e terminar a animação. Eu fiz muito rápido e ele não deixa você usar. Tá aí, mano. Nada aconteceu. A 12 continua no lugar de sempre. Caraca, eu pensei que tinha mais coisa aqui, mano. Podia jurar que tinha alguma coisa nessa mesinha aqui. Caramba, sai daí, mano. Tá bom, então vambora. Agora eu vou fazer a sequência dos quadros. Fazer a sequência dos quadros e depois a sequência dos quadros. Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu pensar um pouco. Não explodiu um quadrado! Eu não sei se é por causa disso que eu chamava que era quadrado. A gente zoava que era quadrado do Zedition. Eu acho que no Saturn que eu tinha antes também dava esses glitz assim. Estourar a cabeça quadrada. Newborn baby, não. Não é. É infante. Newborn baby, infante. Ali tinha um Lively Boy, né? Será que ele é um Lively Boy? Ah, aqui é o Middle Old Man, né? Tire de Middle Old Man, isso mesmo. Então vai ter que ser o Lively Boy. Lively Boy, agora Middle Old Man, isso aqui já foi. Qual que é essa daqui? Lively Boy, isso. Lively Boy, agora Middle Old Man. E depois eu vou no último quadro aqui e no último lá, é isso? É, Bold Looking Old Man, já tá perdendo, tá careca já. Agora eu tenho que voltar pro hall principal e usar a small key naquela porta que eu abri. Me falta a small key pra poder ir pra cobra. Essa daqui vai usar a helmet, né? É, helmet. Se eu for por baixo, eu tenho o caminho dos cachorros. Se eu for por aqui, é o caminho que eu meio que deixei livre. Posso dar o estilo de doze e matar os idiotas que estão lá em cima. E eu acho que tá perto da hora de eu salvar. Eu não salvei até agora? Acho que seria uma boa salvar agora, né? Vou guardar isso aqui e já salvar. Vamos gravar o jogo. Falta só um crash. Só o crash que tá com a cobra, no caso. Vamos lá. Vamos lá. Tô com mais nenhuma chave, liberei as portas. Eu só tô lembrando de ir lá agora, pra abrir com a small key. Ah, a Rebeca pode ter terminado. Verdade, a Rebeca pode ter terminado. Eu posso pegar a próxima chave. É verdade, é verdade. Verdade. Bem lembrado. Vou passar no hall principal e depois eu vou lá ver se a Rebeca terminou. Mete o louco, né? Mas agora você vai morrer, mãe. Agora não tem mais conversa, não. Me atrapalhou o tempo todo, mano. Você acha que eu vou deixar você na... Você também, irmão? Começando o quê? Gastei um tiro à toa. O cara também tá ralando na parede, mano. Pra não tomar o tiro? Safado, mano. Dessa vez ele deixou passar, né? Tipo, vai, pode passar. Fica à vontade. Essa arma na tua mão aí, eu não quero ver, não. O que será que vai ter aqui? Munição de 12, talvez? Acho que só pode ser, deve ser. Deve ser munição de 12. Ah, garoto. É isso mesmo. Show. Show de bola. Agora vamos falar com a Rebeca. Vamos ver se ela toca piano direitinho agora. Vai tocar a mão adicionada. Ela toca... Não, não. É isso mesmo. Vai tocar a mão adicionada. Você pode ser. Ela pode ser. Não. Não. Acho que a próxima parte que eu vou salvar é quando eu chegar na guard house. Pra fazer isso que eu fiz aqui assim é até rápido e seguro, né, de certa forma, do jeito que tá o caminho. Olha ela treinando. Dá pra ouvir do corredor já. Chris! Chris! Você gosta dessa música? Sim. Você gosta desse cara com um trabuco na mão. Tipo, canta isso daí, mano. Senão... Canta não, toca, né? Oh, isso foi ótimo! Isso foi bom! O que foi isso? O que foi isso? Cris, você está bem? Cris, você está bem? Estou, Rebeca. Muito obrigado. Acho que aqui não tem mais nada não, né? Eu lembro que antes eu ficava tipo assim, ó. Olhava em todos os lugares pra ver se achava uma munição. Não é possível, tem que ter munição aqui, mano. Engraçado. Trolado pelo Loading. Agora eu preciso colocar o Crash, eu vou pegar provavelmente a Shield Key. Pra eu poder ir na Cobra, né? E aí eu vou tentar pegar o Crash e sair fora, né? Não tem porque enfrentar essa primeira cobra. Se der errado, a gente vai voltar esse pedacinho aí, de novo. Porque tem vezes que ela dá uma trollada e ela prende o personagem lá no fundo, né? E aí, de qualquer forma, se eu sair de lá, eu vou sair envenenado. E a Rebeca vai ter que ir lá buscar o Antídoto, né? Só que o meu Loading dá... Dá mancada por causa que o leitor do Saturn tá baqueado. Aí. Morre não, filhinho. Peraí, peraí. Ah, é verdade. Aqui mesmo. Tá bom? Mas vamos senti andando ao veulent�ão! Eu tenho, mas eu fiz demais minutos eeti passando aí, né? Não vou senti em**n. Now,... Vamos ver nos últimos dias só que a guy com gente até não vem. Shield Key Vou direto lá, logo na cobra Como é que tá o HP? Tá amarelinho, né? Tá amarelinho, fine amarelinho Se eu tomar 1, provavelmente vai pro Danger ou vai pro Calchon O Chris ele é mais resistente, mas eu não sei qual é que é, mano Mas de qualquer forma Vou ir direto pra lá Aqui tem Ink Ribbon, né? Eu posso pegar a Ink Ribbon aqui e salvar Ah, não tem porquê não, né? Tô cheio de Ink Ribbon Não tô tentando fazer nenhum rank, nem nada Nem sei se tinha rank aqui nessa época, né? Acho que nem tinha também Ah, eu acho que tinha sim, na verdade Mas eu acho que não era rank, né? Não, não lembro De outra ficar só especulando Acho melhor eu tirar até a arma, que eu acho que ele corre melhor Qual é desse haki do rei que o Luffy usou contra as amigas da Hancock? Você não soube do haki do rei ainda, mano, Zacarias? Você assistiu até que parte, mano, Zacarias? O haki do rei é um poder que ele tem, mano Mas é um poder que ele... O cara, ele consegue fazer esse poder vir à tona Mas no caso dele, ajuda também pelo sangue dele Ah, você não assistiu o anime ainda? É um poder, é uma espécie de um poder que ele tem, mano No anime ele explica melhor, né? Do que... Ah, mas vi a cena, entendi Você viu a cena Eu acho que deu ruim Se ela me segue assim, geralmente dá ruim Ah, não deu ruim não Que bom Nossa, deu lag Nossa, deu lag de novo Tomei duas mordidas Provavelmente ele ficou no danger Mas como vai rolar a ceninha aqui, né? Cris Cris Estou envenenado? Caramba, dê-me um antídoto Eu tenho certeza que o antídoto vai estar lá Eu já volto Vamos lá, Rebequinha A única coisa que eu posso falar, ô Mano Zacarias É que ele é um poder, mano É um poder muito forte E só alguns tem, mano Tem a ver também com a linhagem sanguínea dele e tudo mais Mas o poder ele desperta pela determinação que o cara tem O cara tem que ser um cara muito determinado a fazer o que ele precisa, sabe? Se ele é um cara muito determinado Ele desperta esse poder aí, o haki E aí tem níveis de haki Tem o haki de observação Tem o haki de armadura A base dos poderes do One Piece É em torno das akumanumi e dos haki São esses dois Eles estão meio que interligados aí Esses dois Essas duas coisas Olá, Rebequinha Vamos pegar o Sirum Eu estou envenenado? Ah, eu acho que lá tem o antídoto Vou lá pegar pra você, garotão Pera aí, mano Se eu não me engano Se eu não tivesse matado os zumbis aqui Eles não iam estar aqui do mesmo jeito Se eu não me engano Dessa parte Eu nem lembro se ele volta pro Fine Ou se eu vou ficar com o dano que eu tomei da cobra Eu acho que eu vou voltar pro Fine mesmo Am I poison it? Bebam água, hein, pessoal? Vamos lá, Rebeca Quadradinha Tô gostado de jogar um joguinho de plataforma também, mano Nossa, faz um tempinho que eu não jogo um jogo de plataforma Talvez um Mario World Tô esperando o meu cabo scart do Super Nintendo chegar Pra eu poder jogar nele, mano Aqui do meu lado, aqui O meu Super Nintendo E o Mario World tá aqui, ó O Mario World Que tinha original Fazer que nem eu fiz com o Mario Bros. 3 Zerar 100 atalhos E ir na cada fase Vai ser um sofrimento daqueles, mano Você tá bem? Sim O que aconteceu? Você foi picado por uma cobra gigante Ah, minha cabeça tá com dor de cabeça Eu acho que você vai ficar bem Porque eu te dei uma injeção Por favor, tome cuidado Você salvou minha vida Eu te devo uma Eu tô feliz por ajudar Estou feliz por ajudar Ah, fiquei no Calchon Tá, peguei o último creche Agora a gente vai sair da mansão, mano É hora de deixar a mansão Vamos lá pro Waterhouse Acho que agora eu só vou salvar Depois que eu terminar as coisas na Waterhouse Porque não tem coisas tão perigosas Eu só vou Pegar alguma erva no caminho Tem uma erva Numa sala que eu deixei ali, mano Eu vou lá pegar essa erva Vou só pegar, usar mesmo E aí a gente vai embora Pegar todos os itens Pegar a munição de vereta Porque a gente vai ter que matar Uns cachorros Eu acho que a munição de vereta Não vai ser suficiente Eu vou ter que usar um pouquinho Da 12 também Não sei se nos cachorros, né Mas eu acho que mais pra frente Os cachorros eu bem que podia Deixar eles pra trás, né Mas Será que eu arrisco? Até lá eu decido Vamos esperar o O Saturno decidir Se ele vai carregar ou não vai Aí, garoto Nessa porta aqui Eu peguei um arquivo Eu acho que não tinha mais nada Só confirmar Nada fora do comum Nada fora do comum Não, não tem nada não Apenas uma estante bem organizada Só pegar a erva, usar Voltar Aí a gente desce pra sala de save Pega os quatro crests E leva lá pra Pra fora da mansão Tem que ver quantas munições de vereta que eu tô Que eu não tô com muitas também Meu Deus do céu Não lembrava de vocês Na hora que eu apertei pra atirar, mano Ah, você tá de sacan... Não, não Eu vou morrer Sai fora Ele escomba, mano Cara, que sacanagem Na hora que eu apertei pra atirar, mano Ele cancelou a animação do meu tiro, mano O que é da mãe? Três tiros de 12 por um HP Que não vai nem encher tudo Eu não vou nem usar Vou pegar lá no baú Eu vou usar uma vermelha e verde Caraca, eu fui trollado por esses bichos, mano O chato é que eu vi até saindo a fumaça da animação da 12 Saiu a fumacinha da animação, mas não saiu o tiro A animação do bicho cancelou a animação da arma Se eu não me engano, tinha um outro lugar que eu deixei uma erva Vou ter que dar uma olhada Eu 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 vou ter que dar uma olhada Não! Não! Faz isso não! Vamos lá! Eu acho que vai ter cachorro, se eu não estou enganado. Tinha! Pois é? Pişo! Seu pouco tirado. Tinha de mais. Olha isso... Tinha de mais. Tinha de mais uma parte. Um ato em cima é um ato que nos vares. Tinha de mais. Tinha de mais. Tinha de mais. A CIDADE NO BRASIL Bora! A CIDADE NO BRASIL Não tem nada não né? Um Barril Velho A CIDADE NO BRASIL Aqui fora vai ter erva, vou ter que combinar as verdes... Eu não lembro se tem vermelha... A CIDADE NO BRASIL 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 O cachorro vai atacar, eu acho. Perigoso, muito perigoso. Que safado, mano. Que lantra. Caraca, não quero dar o primeiro tiro sem ver eles, mano. Mas ele tá trolando. Ou eu pego e vou embora? O Chris aguenta mais pancada, né? Acho que eu vou meter o pé, hein, mano. Eles não tão vindo, mano. Falou! Tem o mapa lá pro outro lado, mas eu não preciso do mapa, né? Por enquanto. Essa parte aqui, se não me engano, dá uma travadinha mesmo. Não sei se essa parte do CD, ela tá com problema. Mas pra carregar aqui, eu acho que é ser gelo e vai dar um... Dá um pequeno glitch mesmo. Acho que por isso que ele tá demorando no loading também. Essa parte aqui, acho que foi uma das partes que eu tive mais medo. Eu achei que ia dar ruim mesmo. Esperar um pouquinho. Opa! Olha lá, CG, será que vai travar? Até que tá indo. Falei? Falei, olha lá. Olha lá. Falei, olha lá. Ele dá uma alerteza mesmo nessa parte. Vamos, meu filho Um pouquinho de pressa Eu ia finalizar isso hoje ainda Meu medo é ele travar, né? Mas eu acho que não vai travar, não Geralmente ele demora só Depois eu vou tentar fazer um outro ajuste No leitor pra ver se Tá de boa A água está Indo pro caminho diferente Caminho oposto Olha lá, aí ele buga o áudio Sumiu o áudio todo agora, ó Às vezes fica uns glitch, mas eu acho que como O esquema aqui é bem silencioso Ele bugou tudo Ó Bugou geral o áudio Acho que só vai arrumar no próximo Quando carregar o próximo Acho que depois disso Talvez arruma Vamos ver Nossa, bugou legal mesmo Caraca, bugou de vez, mano Deixa eu chegar ali num save ali Qualquer coisa eu salvo e dou um reset pra ver Eu tinha três cachorras ali Eu acho que eu fiz bem em correr, mano Três cachorras é perigoso Caraca, deu glitch no áudio, mano Não sei se vé pra ver Você gostou Eu nem sei se vow Eu não sei se veja over Erilайн Não sei se não Não sei se não Não sei se não Se não, eu não sei se não Ah, vai se ferrar, mano Esse jogo, ele tem um esquema, mano Que os inimigos realmente, olha lá Eles realmente são tipo sincronizados, mano Vou ter que ver se consigo fazer uma armadura Raig com os itens do Raul Mano, eu vou ter que reiniciar o jogo, mano Aqui Vou chegar ali no... Já tô chegando aqui no lugar, eu vou reiniciar Essa parte do CD eu acho que é a parte que tá mais zoada Deve ser um risquinho que tem no CD E aí ele dá esses bugs nervosos mesmo Nessa parte aqui da Warehouse Ficar sem áudio Realmente foi a primeira vez que eu vi isso acontecer Vamos aproveitar e colocar isso aqui no lugar Não, deixa eu reiniciar o jogo logo, vai E aí E aí E aí Espera aí, deixa eu pegar Caraca, só sumiu o áudio, mano Que estranho Vou ter que ver se consigo fazer uma armadura Raig Pera aí, galera Aí, voltou E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho outro leitor novo já. Ele deu erro, me deu um susto ali agora, mano Adriano. Eu pensei que tinha morrido de vez o leitor. Se bem que, como eu falei, né? Se o leitor morrer, eu tenho outro leitor que eu comprei. O problema é que esse leitor que tá nele é original. O leitor que eu comprei é pirata, né? Porque você não tem o leitor original pra comprar. O leitor original, ele é muito, muito bom. O do Sega Sato. Ele dura muito mesmo, assim. Coloquei a skill de Tornado do Body Off no meu Xantrius e chamei ele de... Char... Charnado? Como assim, Charnado, mano? Voltou a música. Meu amigo tinha um Saturn. Naquela época, eu só jogava jogo de luta. É a melhor plataforma, mano. Ah, Charkinado. Pior que eu já ouvi esse Charkinado em algum lugar, mano. Mas eu não tô lembrando o que é, mano, Frank. O Charkinado. De onde que é esse nome aí? Ah, um filme trash? De Tornados com Tubarões. Eu não cheguei a assistir esse daí, mano. Meus sobrinhos adoram o Charkinado. É bom esse filme? É trash, né? Mas é divertido? Pô, você não conhece o famoso Charkinado? Que pedra você tava usando como casa? Eu tô desculpando. Eu não conheço. Eu sou meio ruim pra filmes, cara. Tipo, real mesmo. Eu preciso ver, então, mano. Eu tenho um... Deixa eu ver aqui. Eu tenho um arquivo aqui que eu anoto alguns filmes pra me assistir. E por coincidência, tá na minha pasta de filmes. Eu vou anotar esse aí, mano, lá. Vídeos, filmes. Charkinado. Tá anotado. Depois eu vou pegar esse filme aí pra me assistir. O jovem nerd até participou do Charkinado 6. Caraca, mano. Tem até o 6, mano. Eu vou ter que dar uma olhada nisso daí, mano. Eu não conhecia, não, mano. Sério mesmo. Se eu lembrar, não. Quando eu for finalizar a live, eu vou... Vou ver o trailer dele, mano. Eu vou ver o trailer dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se esse era o set do Shogun, qual que você me recomenda para fazer o Hague no Freedom United? Primeiro HR, tem Congalala, Kutiku, Blue Cefadrome e Daimyo. Eu sempre fiz o da M.O., mas no meu caso não foi nem por causa de skill, foi por causa de design dele, que eu acho ele bonito pra caramba, mano. E mesmo assim, cara, esses ranks, quando você vai fazer o primeiro ou o segundo set, você precisa focar mais na defesa só, né? Você não precisa de outros atributos no momento. Onde é que tem um outro lugar pra me usar a Small Key, mano? Se eu descer lá embaixo, não tem nenhuma gaveta, não que eu me lembre. Vai ter a sala da Vejolt e vai ter o... Ah, tá. Vai ser na ROM 03, né? Vou deixar ela guardada aqui, então. Porque vai ser quando eu for usar o livro também. Como é que tá meu HP? É no Fine Amarelo. Eu deixei erva pra trás ali, né? Acho que eu deixei uma verde, se eu não me engano. Lembro que o Daimyo é ótimo pra defesa. Exatamente, eu foquei em defesa. Você parou no 5, mano, Adriano. Caraca, velho. Esse filme é de que ano, mano? É bem antigo já? Certo. Nos quartos? É, eu vou precisar usar nos quartos, né? Tem um item ali, ó. Um item ali, ó. É, eu vou pegar os quartos. Não vai deixar eu pegar, mano. Vamos resetar essa sala, mano. Não vai deixar eu pegar, mano? Está guardando o item ali? Vai esperar. Olha, eu acho que nada tem efeitos especiais horríveis que chega a doer os olhos, mas você vai rir bastante. Isso é que importa. O bicho cercou ali a mesa e falou, não, ninguém vai pegar isso aqui não, mano. Tipo, é efeito especial do Chaves, mano? Se não me engano é de 2011, 2012. Caraca, mano. Eu pensei que era mais antigo. Já tem seis, mano. Nossa. Tchau, tchau, tchau. O quarto 003 eu não lembro se tem pra gavetinha o Mano Black. Mas se tiver, depois eu pego ela e trago. Ali vai ter erva, vai ter umas duas ou três ervas ali no final do corredor. O quarto 003 eu não lembro se tem pra gavetinha. O quarto 003 eu não lembro se tem pra gavetinha. O quarto 003 eu não lembro se tem pra gavetinha. Caraca, o cara já faz com a intenção de ficar tosco assim, né? Aqui vai ter zumbi, né? Aqui vai ter zumbi. Você já jogou o Saints Row? Porque Sharknado tem a mesma curva de maluquice com o passado dos filmes. Mas não joguei ainda, mano, o Flank. Aí eu falei muito bem do Saints Row, mano. Principalmente o D3. Falaram que o Saints Row D3 é muito bom. Aqui, mano. Tchau, tchau. 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 Está tudo molhado, mano. Não dá para usar mais nada. Essa aqui é a 003? Não, a 003 é a 003, né? A que eu estava era a 002? Isso. Vai, mano. Sai logo. Deixa eu ver uma coisa. Um espaço. Dá para levar uma erva. Ah, quantas ficou? Ficou mais uma? Ficou uma, né? Ficou duas. Caramba. Então vale a pena eu voltar aqui para pegar elas, hein? Fala, mano, Vini. Beleza? Tadinho dos subarões. Espera aí que daqui a pouco... Quando eu voltar eu dou um jeito neles, mano. Esses aí são os sharks sem nado. Tem o shark nado, esses aí são os sem, né? As piadinhas sem vergonha, mano. Com ele a gente não faz vejolt, né? Com ele vai ter que ir na porradaria mesmo, né? Deixa eu só liberar a chave, né? Liberar o espaço da chave. Eu não lembro se eu faço vejolt com ele, mano. Peguei o arquivo, né? Tentar. Tem que alinhar aquele lado ali, mano. Tem que alinhar aquele lado ali, mano. Tudo errado. Errado. Tudo certo. Aí vai falar, não, ele é muito burro pra fazer o esquema. Mas eu não vou fazer agora também, porque eu não tenho nem espaço, mano. Acho que eu vou buscar aquelas ervas lá, depois eu volto pra cá e tento, mas eu acho que ele não faz. Tem coisas que ele não faz, né, que nem tocar o piano, precisa da Rebeca. Aqui eu não sei se a Rebeca que vai fazer isso aqui também. Mas eu queria salvar todo mundo, mano, eu queria salvar a Rebeca e a Gil. Se eu vou conseguir, não sei, mano. Principalmente quando eu chegar na parte das cavernas, mano. A parte das cavernas é muito difícil. Os Hunters são muito agressivos. Talvez com o Chris alguém tinha um pouco mais, talvez, né. Mesmo assim, aquela parte ali é embaçadíssima. Eu vou descer lá pra buscar as duas, é, as duas, as duas ervas. E eu vou levar a Small Key também, pra pegar o que tiver lá. Porque eu acho que vai ser munição de 12, então já vou levar a 12 no lugar da Beretta, só pra pegar a munição e não ficar ocupando espaço também. Vou guardar essas ervas. Vou ter que pegar a chavinha também. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Já que a gente... Vamos ser inteligente, né. Vamos levar o livro e a chavinha. No caminho eu vou até a sala, coloco o livro. Depois eu vou na outra sala, uso a chavinha e vou lá pegar as ervas. Acaba com o sofrimento deles. Pô, mano, eu vou ter que acabar com o sofrimento deles, né. Mas é verdade, eu tô levando a 12, mano. Não precisa ser a 12. Peraí, deixa eu pensar. Se a 12 matar a 2, eu acho que... Ahn... Vai sobrar munição, eu acho, mano. Deixa assim. Bora. Você quer que eu acabe mesmo com o sofrimento deles, mano? Tô com dó de gastar tiro, mano. O negócio tá escasso aqui. É só usar o livro aqui no lugar, abrir a porta. Eu vou voltar pra sala da Vejote. Quem sabe a Rebeca não aparece aí pra fazer... A Vejote. Munição de Bereta, mano. Complicado, complicado. Alá... Treon. Alá Treon. Alá Treon. Que isso? Vem que Ribbon, mano. Nossa, eu acho que abriu errado, hein. Eu acho que abriu errado. Se bem que eu vou salvar. Ah, não. Primeiro eu tenho que pegar o arquivo. Ah lá, eu peguei o arquivo da Vejote, certo? Se o cara for inteligentinho, ele vai saber fazer, ó. O problema é que ele não é, né? Um livro está faltando. Deixa eu olhar nessa... Não. E na cama. Aqui não vai ter nada. Deixa eu ver no banheiro de novo. Ah, no banheiro acho que só tinha munição, mano. É que a Small Key, ela fica num ponto bem... Bem escondidinho, mano. Devia ter abrido a outra lá, mano. Nada por aqui. Nada de especial, nada de especial. Vou lá pegar as ervas, então, né? Porque eu não tenho mais Small Key. Eu vou tentar salvar e enfrentar ela com a Beretta. A Beretta tem uma boa mobilidade. Se ela não der... Peraí, vamos ver se vai rolar alguma coisa aqui. Se eu tenho três espaços, três espaços é o suficiente, né? Eu acho. Vou só fazer uma colinha da fórmula, que é essa daqui, ó. Só fazer uma colinha dessa daqui rapidão. Pronto. Cola feita. Vamos lá. Primeiro de tudo, água. Ele não vai pegar. A falsete. Ah, peraí. Tem aqui, ó. Olha lá. É inútil. O Chris não sabe mexer com química. É inútil. O Chris não pode lidar com química. Química, né? É muito burro esse cara, mano. Porque, se eu não me engano, tem como a Rebecca aparecer. Eu acho que ela vai aparecer aqui de qualquer jeito, né? Pra me ajudar. O jogo fala na caruda, mano. O Chris é muito burro. É inútil. É inútil. Pior que eu não vou pegar. Pior que eu não vou lembrar onde é que tinha as outras small key, mas nem ferrando. Pior que eu não vou pegar. Mano, parecia demais duas aquilo ali, mano. Que erva monstrona do caramba. Isso que eu queria. Pegar dois com um tiro só. Agora eu pego esse aqui. Pronto. Pelo menos eu economizo um pouco de munição e faz a felicidade aí da galera que quer matar os bichos. Não tem nada. É um tanque de água gigante. Essas duas salas não tem nada, né? Dá mais uma olhada nessa sala aqui, rapidão. Não posso ficar enrolando muito também, senão eu não vou conseguir zerar hoje. Mesma coisa. Tem nada, então. Espera aí, espera aí. O que é que é que é que é que é? Não pode ficar enrola. O que é que é que é que é que é que é um parque? Ainda bem que eu vim nessa sala. Eu acho que vai dar mais munição de 12 ali. Vamos ver. Oh, que belezinha! Vou salvar agora e enfrentar a planta, né? Queria que a Rebecca aparecesse aqui pra fazer a vejote. Se eu não me engano tem como fazer isso, mas acho que depende de algumas escolhas que eu faço no jogo. Não lembro. Acredito que seja isso. Eu vou tentar de bereta primeiro. 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 Guard houses. Casa do guarda. Vamos lá, dá tiro de bereta na planta. Se eu não me engano o Cris vai ser pego. E aí aparece a Rebecca e eu tenho que fazer a vejote. É verdade. Tô lembrando as coisas aqui, mano. É verdade, mano. Eu vou fazer a vejote com a Rebecca. Piadinha boa até, mas não é tão da hora. Não quanto com o Chala, né? Vamos lá. É isso mesmo, olha lá. Ele chega que nem idiota lá. Fica olhando, fica olhando, ó. Ela pega ele. Abre a porta. Chris! Rebecca. Não. Não é de uso. As mãos dela estão na base. Você pode... Oh! Chris! Pegue esse arquivo com você. Usa a informação para você criar o veneno para matar ela. Chris! Não morre! Chris! Chris, não morre! Rebequinha. Ah! Ah! Morre a bequinha! Ah! 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 preciso de três frascos, tem mais um aqui. Beleza, vamos pegar o número 1, que é a água. A gente pega o número 2, vermelho, né? Isso. Verde, na verdade, né? Não, é vermelho mesmo. A gente combina esses dois, faz o número 3, certo. Agora a gente pega o 3 mais o 4. Esse aqui é o 4? Acho que o 4 é esse aqui, né? Isso. Agora eu vou combinar os dois e vou fazer o 7. Show. Agora eu preciso fazer o 2 mais o 4. Já pega mais um 4 aqui. Pega o 4! Vou pegar mais um 2 lá. Certo. Combinamos eles. 4 e 2. Faz o 6 e combina com o 7. Fica o 13. Agora a gente precisa fazer um 3, né? Isso. Isso mesmo. O 3 a gente já sabe que é o 1, que é a água, né? Com o 2. Vê, Jout. Vamos lá usar na raiz da planta. Na raiz do problema. Oh, pra cá, Rebequinha. A raiz do problema. Rebequinha é mó leve, mano. Parece que tá deslizando. Não, é muito rápido. Não, é muito rápido. Não, é muito rápido. Não, é muito rápido. ali. A planta vai soltar o Chris lá agora, né? Será? Me larga, me larga, me larga, me larga. Deixa ela morrer direto ou não? Ela vai crescer um pouquinho, né? É, então. Só enfraqueceu. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A BIDADE NO BRASIL Vesker! Chris! Você está vivo! Minhas palavras são exatamente... Onde está a Jill? Você não estava com a Jill? Sinto muito. Nós fomos atacados por um monstro estranho. Eu perdi ela enquanto ele estava pesquisando. Espero que ela esteja bem. Bom, não é sua culpa. Este lugar está louco! Se ficarmos aqui, todos nós acabaremos mortos! O que devemos fazer, Wester? Temos que completar esta missão. Mesmo escapar ou ficarmos e procurar a Jill. Não temos muitas balas em cima e nem podemos nos proteger. Não podemos nos proteger nem nós mesmos. Chris, há um monte de sala fechada naquela casa. Veja elas mais uma vez. Você pode ter um lugar para esconder. Veja a casa um pouco mais. Ok. Vamos lá. Assim. O que aconteceu? Vai? — O que aconteceu? Os Hunters... Vambora. Os cachorros que tinha lá eu não matei nenhum, né? E provavelmente eu vou continuar sem matar, mas... Tomara que eles não me mordam. Aqui do lado só tem erva azul. Eu não sei se eu deixei uma erva verde aqui. Se eu deixei, eu vou pegar e vou combinar. O que é que é o Brad? Eu sei que o Brad ia ligar agora. Ligou. Aqui é o Brad. Eu sei que você não pode me responder, Eu não vou responder, mas de alguma forma me deu um sinal. Eu sei que eu deixei uma erva vermelha ali. Eu vou combinar uma verde com a azul, depois eu combino ela com a vermelha. Aqui tem cachorro, eu não matei eles e provavelmente eles vão me atrapalhar. Rodingue demorado, paciência. Esses lodingue demorado é osso. Não é nem o lodingue, é o leitor problemático. Ufa, ufa. Na hora que eu apertei. Aqui tem cachorro também, né? Ah, não. É aqui. Tem cachorro na próxima. Essa hora eu já podia usar a valve handle, mano. Ah, não. Podia não, podia não. Eu vou ter que voltar com a bateria primeiro. Ah, ele vai me acertar. Os dois me acertaram por sacanagem, hein? Porque eu corri pra abrir a porta e o meu personagem tava querendo agarrar a erva. Ficou o item ali no canto, né? Ele tentou pegar a erva. O primeiro beleza, mas o segundo foi a pilantragem. Não, não é isso, não. É essa. Só pegar a ervinha que ficou ali. Tem uma verde, né? O caramba, viu? Eu diria que estão aqui. Vamos lá. Mano, olha isso, é o Hunter. Obrigado pelo follow, mano. Ah, lá vem o Hunter, mano. Nossa, vai começar a parte mais chata. Eu apanhei tanto dos Hunters com a Jill, que eu nem sei se... Eu nem tenho esperança de não apanhar com o Chris, mano. Eu vou apanhar, eu vou apanhar muito, esses bichos. Achei muito roubado, mano. Achei muito roubado. Bom, muito bom, por cada play 101 maneiras de desmatar, como assim, não saquei essa play 1, tá bom. Os finais são diferentes? São, mano. São, são diferentes de acordo com o que você faz também, no jogo. Você pode salvar todos eles ou você pode não salvar ninguém? Ah, peguei munição de Magnum, né? Era de quando você tava na planta. Ah, tá. Ah, sentindo maneiras de desmatar. Vamos lá. Ah, tá. Eu vou colocar algumas munições na sala do fundo. Use caso você seja com problemas. Até parece que o Wesker ia ajudar, né, mano? Era de quando você estava na planta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Divertido, né? Divertido, né? Você vira a arma pro lado do bicho Ele voa pro outro lado E aí ele sai da sua range Ele muda a sua câmera Você vai mudar e ele voa pro outro lado Você morre sem poder fazer nada Esse é o Hunter que eu conheço Isso porque o Chris ainda aguenta um monte de porrada A Jill já teria morrido tão rápido ali, mano Resident Evil Nem me espanta mais isso Deixa o roubado Só acho chato, né? Quem não acha chato? Deixa eu dar um... Puta de um pulo E depois já dá mais um Você não consegue fazer nada Você vira a arma pra tentar acertar ele Ele te acerta Agora eu tentei fugir Nem fugir, ele deixou Muito broken mesmo Esse... Esse bicho, mano E aí E aí Tchau, tchau. Não está muito quente, não. Achei que estava quente o Saturn. Esse é o Brad. Eu sei que você não pode me responder. Isso é o Chris. Brad, você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Eu sei que você pode me ouvir. Eu sei que você pode me ouvir. Eu sei que você pode me ouvir. É os Hunters que são chatos e é o meu jogo que começa a dar um monte de travada, mano. Eu sei que você pode me ouvir. 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 Resident Evil 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 2 Se não ficar, eu vou ter que tirar e vou ter que colocar o outro leitor que eu comprei. Tá começando a dar muito erro. O problema é que eu zerei um jogo antes de boa, tá ligado? Pode ser também essa mídia. Resident Evil deu esses problemas. O Astal que eu zerei não deu problema nenhum. De carregamento. Satanás é você, Satanás. Pois é. Olha que demora. Às vezes ele simplesmente para, tá ligado? Demora um tempão. Ficou barulho de porta. Vai ficar bugado. Ficou bugado? Sei que ia ficar bugado. Vamos lá morrer para os Hunter. É mó trampo, mano. O problema é que hoje você não acha gravador de CD que grava na velocidade baixa, né, mano? Nossa, ele tentou soltar o golpe de fora da tela. Nossa, ele tentou soltar o golpe de fora da tela. Aqui não tem nada. Exatamente, mano Nogueira. É, a coisa tá feia mesmo, mano. Eu vou chegar só até ali na parte da frente, vou salvar e vou parar, mano. Ele tá começando a dar problema em toda a porta que ele vai carregar, praticamente. Não toda, mas muitas. Antes ele dava... A outra vez que eu tava jogando com a Jill, ele dava problema numa porta ou outra. Agora, ó, ele começou a dar demora para carregar em todas as... E não... Tipo, maioria. Deu problema numa porta ali atrás, eu passei... Na escada, né? Aí eu passei na outra porta de boa, já vim nessa, já deu problema de novo. Não vai rolar. Você vai lá para o Monster Hunter World ou se off? E aí, mano, Leandro Hoffman? Você voltou? Eu tô quase saindo, mano. Mas eu vou sair e vou voltar com o Monster Hunter World. Se o Seoff for jogar, eu vou brincar um pouquinho com ele lá, mano. O console esquenta. É, eu coloquei a mão nele aqui, ó. Ele tá um pouquinho quente mesmo. Não muito, mas ele tá um pouquinho. Deixa eu só chegar num save aqui, mano. Ou morrer. Se eu morrer também, eu paro. Se eu morrer também, eu paro. Se eu morrer também, eu vou pegar tudo. As mídias paralelas delam muito certo com a mídia da Sony. Lembro que usei bastante o GameCube e, como sempre, dava algum BO. Pouco se salvaram. Essa mídia que eu tô usando, ela é de boa qualidade, mano, Nogueira. É uma mídia que eu já conhecia de tempos, já, mano. Que eu usava no Saturn que eu tinha anteriormente. Ela é uma mídia boa, que é da Smart Buy. O problema é que ela foi gravada a 4X. Antes, o meu jogo rodava perfeito, mas você tem que gravar ou a 1X ou 2X, mano. Tecnologia nostálgica tem disso. Pois é, mano. Aí, ó. Toda porta agora. Toda não. A cada duas, né? Uma boa ou uma ruim. Já não tá dando mais. Eu tô chegando ali perto do save. Eu só vou pegar uma pedrinha, vou descer, vou salvar e vou parar de Resident Evil por hoje, né? Vou até deixar o Saturn ali pra me desmontar e tentar regular o leitor. Mas eu vou testar outros jogos antes também. Porque pode ser a mídia, pode não ser o leitor. Pô, aí é sacanagem, hein, mano? Caraca, esse jogo é pilantra mesmo, hein? Pô, carrega com o bicho já dando golpe ali, mano? Que pilantragem, véio! Que pilantragem, véio! Que pilantragem, véio! Ah, cara. Oh, cara. Não, não. Mano, o Chris é muito tanker, véio? Você é louco? Isso estraga a visão. Diziam os pais. Estraga a TV também. Droga, é a munição de Magnum. Andar com esse cara sem espaço no inventário é complicado. Tem que deixar as coisas para trás e vir buscar depois. Estou chamando aqui, para gravar tem que procurar um gravador antigo. Sim, e pior que eu tenho um gravador antigo, só não tenho um PC antigo. Ou eu não sei se vai funcionar com aqueles adaptadores de... Como é o nome da tecnologia? IDE. Aquelas tecnologias de IDE para USB. Tem uns adaptadores aí, mas eu não sei se funciona com os gravadores. Depois eu preciso dar uma pesquisada. O problema é que é só dinheiro que vai também. Um adaptador desse está quase sem conto, mano. Não posso ficar gastando assim. Ó, de novo. Ah, lá então pode ser IDE. É então, tem que procurar... Eu tenho, mano. Está guardado aqui no meu guarda-roupa. Tenho dois, na verdade. Só falta o computador com IDE. O que é a parte difícil de achar. Você acha uns kits também no Mercado Livre, né? Para pegar ou o computador... Ué, o computador não compensa também. Eu vou pagar muito mais caro no computador se eu for pegar um adaptador... Se eu posso pegar, por exemplo, um adaptador. Você vai precisar de placa-mãe, processador, memória e fonte. Estraga sem a TV. Se o jogador for estressado, descontar nela. Estraga. Estraga mesmo. Estraga. 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 Bom, vou salvar aqui e vou parar por aqui, mano. Desse jeito que tá, não dá Desse jeito que tá, não dá pra continuar, mano Ele, realmente, meu Saturn tá precisando Ou esfriar Tá precisando fazer Tá precisando de alguma coisa aí, mano Ah, deixa eu só fazer uma coisa antes de terminar Essa live É, eu vou subir ali pra pegar as munições de Magnum Não, não é isso não Só pra finalizar a live tudo redondinho Que eu já sei que eu tenho que ir lá buscar A Magnum, né Colocar a joia vermelha ali, buscar a Magnum E aí eu não preciso Ficar sem munição, né Porque provavelmente quando eu for jogar de novo Eu vou esquecer Andar devagar pra ele não correr também Só pegar a munição de Magnum Voltar, pegar o Inquiribo e salvar o jogo E aí eu vou ter que depois pegar a Magnum Vou ter que ir lá pro outro lado e enfrentar a Cobra Queria ter zerado hoje, mano O que atrapalhou foi os loading, né O loading acaba comendo muito tempo do jogo Com o caso, o CH Saturn tem esquema de ler jogos sem serem CD Tipo ST Card Então, eu tava falando disso um tempinho atrás, ô Mano Leandro Ele tem O problema dos esquemas dele é que são muito caros Tem um que se chama Foeb Foeb ou Rea Que depende do modelo do Saturn Eu acho que do meu é Foeb Pega a munição E ele tá tipo coisa de Mil e cem, tá ligado? Reais Aí você tem um Outro que se chama Mode Que ele dá pra utilizar no Saturn Dá pra utilizar no Dreamcast E no Play 1, dá pra usar nos 3, mano Né Só que ele tá caro também Ele tá R$1.400 Sabe E você tem o melhor deles Que você não precisa modificar nada Você não precisa tirar Esses que eu tô falando Você troca o leitor por esse Por esse Aparelhinho, né Tem um que você não precisa trocar nada Que você só pega Uma espécie de cartãozinho Que você conecta na Na porta de MPEG Dele E E você usa com cartão ST também Ele é muito bom Só que ele tá R$1.500 R$1.600 É o melhor deles Porque você não precisa modificar nada É então Um é R$1.100 R$1.200 O outro é R$1.400 R$1.500 Tá ligado? O melhor deles é R$1.500 Mas é que você tá jogando A bom tempo dele também Ele deve estar exausto Deve estar sim, mano Deve estar exausto sim Isso acontece com esse tipo de videogame Né, mano De leitor e tal Vamos só organizar aqui E finalizar por hoje Deu pra chegar bem longe Né, mano Só queria ter deixado Do mesmo lugar Que eu deixei com a Gil Mas com a Gil Ele tava travando menos, né Ele começou a travar bem mais Aí Zou o rolê Vou deixar até a gema Aí Pra eu saber Onde eu tenho que ir É, muito caro, mano Mas é capaz que Por exemplo Se eu colocar outro CD Ele vai ler de boa Tá ligado? Porque ele não tá tão quente Vamos ver se eu consigo Finalizar esse jogo Vamos avançar aqui Vamos continuar com o Chris Vamos avançar de onde a gente parou A gente foi par... Também aquela vez Eu joguei muito, né Joguei um bom tempo aí E aí eu acho que o videogame Ele tava já esquentando já Até porque eu mudei um pouquinho Aqui o setup De onde fica o videogame A gente fica as coisas e tal Então ele Provavelmente pode estar esquentando Um pouquinho mais, né Deixa eu jogar essa Publicação ali No Compartilhar Nossa, tomei um susto O cara balançando a 12 ali Pensei que tinha dado algum bug aqui Eu falei Ué Nossa, mano Beleza Acho que já compartilhei onde devia Vamos lá Vamos ver se eu consigo avançar Nesse joguinho O que eu estava fazendo? Deixa eu ver Já tinha saído Já tinha voltado Para a mansão Tá Eu tenho a joia vermelha Então eu ia utilizar No tigre Para poder pegar a magna Para poder enfrentar a cobra Lá, né A chave eu não vou guardar, né Amigo Vou guardar o Ink Ribbon A chave aqui A Mansion Key Ela na verdade Acho que ela é a Helmet Key, né Só dar uma confirmada É lá mesmo Eu saí da mansão Eu peguei ela lá fora Lá, né E agora a gente voltou Para enfrentar esses Maledetos Hunters, né Tem vários aqui, né Aqui tem uns aqui, mano Eu vou ter que passar por aqui Eu não sei se eu vou conseguir Passar numa boa Ih, mano É instantâneo Correu Ele já corre Já dá uma Uma agarrada Eu acho que se eu estivesse andando Também ele ia fazer a mesma coisa Mas É um teste, né Vamos ver Cara, o bicho vira muito rápido E aí, capitão Beleza, mano? Nossa Eu corri agora Porque ele saiu da minha frente do nada Eu sabia que tinha uma ali, mano Mas eu acho que é melhor eu matar ele voltando Eu não sei se ele vai estar de frente para mim Ou ele já vai Mano, eu vou morrer Eu vou morrer Eu não peguei Não peguei HP Ou Eu tento matar ele com a magno Que eu tenho aqui, né O outro me deu uma agarradinha, mano Eu acho que eu estava no fine Eu fui parar no danger No caltion já, né Esses bichos são muito roubados, mano São bem complicados, mano Vamos ver no que vai dar Estátua de tigre quadradona Equipar essa magna aqui, mano Vamos ver Se ele estiver na minha frente E der uns pulos Vai dar esse GG para mim Olha lá Eu fiz um teste E não tinha dado nenhuma lerdeza De carregamento Agora eu começo a jogar Ele já dá uma lerdeza Se ficar demais Eu vou ter que trocar o jogo Não vou ter que esperar Eu arrumar uma outra versão Desse jogo Para poder continuar É uma mídia melhor Ou trocar o leitor Não sei Mas eu acho que não é o leitor Porque eu testei outros jogos E está rodando de boa É só esse aqui Que está dando esses problemas mesmo Talvez a gravação errada Não sei Talvez eu trago outro joguinho Para brincar, mano Mas não sei se eu vou trazer O de Mega lá, mano Porque está desmontado Até montar tudo Acho que eu vou colocar Um outro de Satur mesmo Só para ficar jogando de boa Olha Isso para trocar uma arma, mano A coisa está feia mesmo Esse CD aqui Para algo que eu acho Que eu até vou morrer, né Vamos ver, né Acho que eu já vou sair O bicho já vai estar me batendo Ele bugou Ele bugou o áudio Qualquer movimento Ele iria apanhando Não Vai fora Entrar aqui, mano Vou ver se tem alguma coisa aqui Eu acho que vai ter Hunter aqui também Ah, tem zumbi, mano Tem outro zumbi lá Está aqui ainda Estranho Nossa Ele anda, tipo Deslizando, mano Ele anda mais rápido Do que Do que ele deveria Eu perdi Daí Daí, R Eu estou só dando uma vista rápida Para ver se tem algum código Algum número Só tem as datas mesmo, né E eu não sei se essa gaveta aqui Abre também, né Não, não é das gavetas que abre, não Oxe Está doido Nada especial O problema é que eu vou para um corredor Que tem Tá, peguei a Magno Estou pronto para enfrentar a cobra Vamos chegar até o outro lado Agora que é o problema também Tem um Hunter aqui fora Ele está mais afastado, né No corredor que eu vou ali na frente Eu acho que se eu correr Talvez eu consiga chegar até a porta Sem tomar um dano O que é muito difícil Vamos ver, né Esse Hunter eu vou deixar ele aqui Que eu não preciso voltar mais aqui Agora que eu estou na dúvida Se eu mato esse aqui Eu corro, mano Ah, melhor eu correr É, está do lado da porta Nem lembrava Ainda bem Agora, se eu conseguir chegar na sala de ceia Eu já pego umas ervas Já me curo E vou enfrentar a cobra, né Eu vou ter que ir por cima Por cima Eu não sei se eu matei o Hunter Que tem ali em cima Aquele é um dos mais apelões do jogo, né É um dos Hunters mais apelões do jogo inteiro mesmo O corredor é bem curto Ele é bem roubadão Eu não sei se eu vou conseguir Sair vivo Olha lá Até que ele está carregando um pouco melhor Mas algumas coisas ele dá uma parada Vamos lá Ele foi de Magno mesmo Vou Vou pra acabar a caça dele logo É Deixa eu pensar Pior que eu acho que é só esses lugares que eu vou usar Essa Speed aqui Eu já usei do lado de lá Na porta Que eu peguei a A pedra vermelha Peguei a Magno E agora eu vou utilizar na sala da cobra, né A parte definitiva da cobra E eu acho que é só realmente esses lugares que eu utilizo O Chris, eu acho que ele desce pelo buraco lá Que a cobra cria perto do piano Acho que ele desce sozinho Ele vai carregar alguma coisa e ele já Já fica demorando Vou até pesquisar uma coisinha aqui, mano Talvez eu vou jogar outro joguinho, hein Não sei se eu vou Se ele ficar de muita demora assim Não vai valer a pena, não Olha lá Fala, mano, Neuzaki Beleza, mano? Matei Aqui não tinha erva Mas eu acho que tem Hunter Camiseta bonita, né, mano? Ah, eu matei os Hunter que estavam aqui, mano Ainda bem Camiseta Doisborne Estava jogando ali na Na plataforma vermelha, né, mano? Falta 30 e poucos monstros pra poder finalizar 30? 30 monstros, eu acho Pra poder finalizar todos os monstros Tá, não tem Não tem nenhuma aqui, então Que maravilha Tô bem, mano Tô bem Parei de jogar o Monster Hunter Vim aqui tentar zerar aqui o Resident Evil Eu tô tentando Eu tô tentando não deixar os jogos mais parados pela metade, sabe? Eu tenho muito costume de deixar os jogos parados pela metade Eu zerei com a Com a Gil e agora eu tenho que zerar com o Chris A única coisa que tá me incomodando É a lerdeza no carregamento Porque o meu Saturn não tá com problema O meu Saturn não, né? Eu acho que é esse CD mesmo Que eu tô usando Vamos lá Vou tentar finalizar o Monster Hunter Stories 2 Boa, Kami Joga aí, mano Joga aí Boa jogatina, mano Finaliza mesmo, cara Você já jogou bastante, mano Você tá mal longe já Acho que eu vou usar duas ervas normal Não Vou usar uma vermelha logo Vai Porque essa daqui Na última área lá Acho que vai ter uma erva vermelha Vai dar pra eu Essa daqui Vou usar essa daqui E essa daqui eu guardo Beleza Agora Aqui Eu vou fazer o seguinte Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu tenho munição de Magnum Aqui em algum lugar Eu peguei uma Só 12 12 tiros de Magnum Vou colocar ela aqui Pior que Eu acho que eu só vou poder levar uma arma Acho que vale a pena mais eu levar a Magnum O problema é matar zumbi com a Magnum, né? Matar zumbi com a Magnum é complicado Ou eu levo a 12 só com os tiros Eu levo a Magnum pra matar a cobra Posso levar a Magnum Posso fazer o contrário Posso levar só a Magnum com 6 tiros Que eu acho que pra matar a cobra deve ser uns 4, 5 tiros Acho que eu não vou precisar de todos os tiros da Magnum E o restante eu vou avançando com a 12 É melhor Eu vou avançando com a 12 Porque tem zumbi Tem bastante zumbi, né? Então tiro na cabeça É um só E vamos embora Aqui eu vou usar esse HP Pra ele ficar no Fine Não vou levar o HP comigo Porque vai ter coisa pra pegar no caminho Tem bastante coisa A parte complicada do Chris é isso, né? Ele é um pouco mais resistente Mas realmente ele não tem quase espaço no inventário Vamos lá Ah, hora da verdade Se eu morrer aqui eu volto lá do outro lado Vou ter que passar pelos Hunter de novo Acontece, né, mano? Vamos ver no que vai dar Tá, aqui eu peguei a erva que tinha aqui É, foi o que eu imaginei mesmo Ó lá Você não vai precisar utilizar mais Tô com a Magna equipada Vamos pra hora da verdade Acho que eu não tava estranhando os Hunters Só os Hunters lá, não, mano Que nem o Mano Leandro falou Acho que é 7 tiros de Magnum, tá ligado? Eu dei mais do que 9 tiros, mano Tiro, porrada e bomba Se tivesse bomba eu tacava também Nessa praga aí E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Tio da Magnum tudo, mano. Praticamente ainda fiquei no Danger ainda. Olha que delícia. E aí, mano, Fred? Tá com o Chris, ele é mais hard também. Não, eu sei que ele é mais hard, mano. Mas é com ele mesmo. Com ele mesmo, outra versão lá não demora tudo isso pra matar. É isso que eu tô falando, 1313. Eu sei que com ele é mais hard do que a Gil. Não tô comparando ele com a Gil. Eu tô falando o Chris da versão do Playstation, que eu joguei várias vezes também, com esse Chris. Essa é a comparação. Ele é mais hard também. Xiii, não dá umas costas pra cobra não, punks. É perigoso. A galera já chegou na maldade. O mano, o Fred também já chegou ali já. Dando umas indiretas já. Eu falei, que isso? Tá errado isso mesmo. Não tá errado, mano, Leander? Eu já joguei a do play várias vezes, mano. Nunca demorei tudo isso pra matar com o Chris. Então, pra eu lembrei, a melhor era a acid bullet. A acid bullet é com a mina, não é com o cara. Você tá confundindo as bolas, 1313. Mas é a melhor, sim. Mas é com a Gil. É com a Gil. Não é não, mano, Fred? A acid bullet você dá o quê? Quatro de cinco tiros, mano. As bolas é foda. Isso aqui é o loading. Quando eu tô trocando de arma, ele tá dando esses probleminhas, mano. Ele dá um loading pra trocar de arma. Deve ser o... Eu acho que é o CD que tá meio zoado. Eu tava até falando que se ele ficar fazendo muito isso, eu... Eu jogo outro game e volto quando eu tiver o CD melhor, né? As bolas é foda. Você acha que no laboratório vai ter gemidão do Chris? Eu acho que vai, velho. Eu acho que vai, mano, Fred. Sabe por quê? Eu deixei ele... O jogo aberto pra ele rolando... Só pra mim testar, pra mim ver como é que ia ficar. E ele rodou, rola gemidão, mano. Aí, ó. Caiu sangue no cara, o cara... Ai, meu Deus, não! Aqui, mano... Esse zumbi aqui é safado, mano. Olha lá, olha lá, olha lá! Ele apanhando do sangue. O bug monstro do caramba, mano. Agora, tem umas ervas no caminho aqui. Se eu sobreviver, né? Se eu não for trollado por algum zumbi... A outra vez... Teve uma vez que eu cheguei aqui com a G, eu morri pra esse zumbi aqui, sabe por quê? Eu fiz a curva aqui, assim, ó. Ele já me agarrou na hora. Pá! Morreu! Vou fazer a curva bem aberta agora. Bem na tranquilidade. Esse longe assim tá me lembrando Skyrim. Caraca, velho! Que ótimo! Que ótimo, mano! Vai rolar muito gemidão lá no... No cara lá, mano. Tá, aqui tem uma parte que tem dois deles ali, mano. Tão batendo um rango ali, ó. Essa parte é perigosa, velho. Melhor eu voltar... E atirar daqui. Olha que safado, mano. Você viu que safado? Ele vem pra cima, só que ele volta... Ô, irmão! Ô, irmão! Ô, irmão! Ô, ô! Para o rango aí, irmão! Vou ter que ficar de olho na sombra dele, mano. Ó lá, ó. Ah, 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 ah! Morre logo, desgraça. Já vou usar logo as duas ervas, mano. Beba água, bebo. Pera aí, mano. Aí já pensou, mano? Esse zumbi aqui tá... Eu não duvido que ele esteja vivo. Mas já pensou ele tá vivo? Vivo entre aspas, né? O zumbi tá vivo. Aí eu vou, piso nele ali, ele agarra meu pé e eu morro, mano. Ó lá, ó. Porque ele não tá com sangue, tá vendo? Eu que não vou passar perto da mão dele. Sai fora. Vou embora. É... Uma das ervas eu não devia ter usado, porque tem uma erva vermelha aqui, mano. Mas eu acho que tem mais erva verde. Eu lembro dessa morte com a Gil no cantinho. Você lembra, né? Vira a esquina, já era. Morreu. Deixa eu apagar aqui a água. Agora tem um zumbi ali na frente. Opa, aqui tem item com ele, né? O que que é isso, mano? Mano, você não é gordão assim não, né, irmão? Pera aí, deixa eu ver. Três espaços. Ah, é, mano. Esse cara tem os esquemas das small keys, mano. Isso é embaçado. Aí tem uma aqui que ele... Eu vou deixar ele me agarrar no... Aí, pronto. Resolvido. Vambora. Outra coisa. A versão do Playstation 1 é a Director's Cut. A original, que é essa, é bem mais difícil de achar. Então a diferença na dificuldade tá aí. Não, 1313. Não é isso, mano. Acredita em mim. Não é isso que eu tô falando. Eu joguei a versão do Playstation 1. Não foi só uma versão. Eu joguei a versão normal e eu joguei a versão Director's Cut. Eu tô sentindo a inteligência artificial diferente, sabe? E a Hitbox também. Hitbox e inteligência artificial. Isso eu acho que é de... Vai dar... E eu também não acho que seja da versão só do Playstation pro Saturn. Porque eu já joguei outra versão do Saturn já. Eu acho que tem a ver com essa versão específica aqui norte-americana. Depois eu vou dar uma pesquisada, mano. Eu não tenho certeza nenhuma, né? Mas depois eu vou dar uma pesquisada pra... Pra validar se é isso mesmo que eu tô percebendo, né? É, que safado! Mano, tá muito bizarro. Isso, mano. Como é que você tá jogando no console ou no emulador? Eu tô jogando no console, mano. Tô jogando no Sega Saturn. Tá aí no título, mano. Ah, mas eu não coloquei no Sega Saturn. Eu coloquei do Sega Saturn. GBS Control é uma placa que eu utilizo pra poder... Pra poder jogar o Sega Saturn nela, mano. Eu tô usando o cabo SCART do Sega Saturn. E aí eu conecto o cabo SCART na GBS Control. Que nela tem uma saída VGA. Na saída VGA tem um adaptador para HDMI. E aí o HDMI vai pra placa de captura, entendeu? É mó rolo, mano. Mas tá direto pelo Sega Saturn. Eu tenho quase certeza, sim, que é a versão do jogo. É itão, mano, Leandro. Sei que jogou também, você sabe do que eu tô falando. Jogou cartucho de expansão? Não, sim, eu tenho cartucho de expansão. Eu tenho cartucho... Ele tá setado pra 1 Mega. Porque se eu deixasse a 4 Mega, ele tava bugando outro jogo. Bem-vindo a Dark Souls, né, não? Ó, esse veio em linha reta. Tem nada de utilidade aqui, irmão. Ah, aqui, ó. Vou usar Small Key aqui. E eu acho que vai ter munição de 12. Vamos ver. De Magnum? Hum, tá bom. Se eu quiser desocupar espaço, eu dou um tiro e fico com 6 na arma. Na arma. Acho que eu vou fazer isso, hein. Não, deixa eu... Eu dou um tiro pelo menos num Hunter quando eu precisar. Tem um safado aqui, ó. Tem um safado aqui, ó. Podia matar ele, né? Vou matar ele, dane-se. Ah, agora carregou rápido. Zleek! Mano, eu não lembro desses gritos depois do zumbi morrer. Não tem, velho! É bug! Isso aqui é bug. Não tem, 1313. Isso é bug dessa versão aqui, velho. Mas, assim, eu não acho que é bug dessa versão em si. Eu diria que é bug do... O meu leitor tá ruim, mano. O leitor do videogame tá ruim. Outros... Na verdade, eu tô achando que é esse CD que tá ruim, mano. Porque os outros jogos tá rodando de boa. Esse que tá tendo esse problema. Tá bizarro, mano. Tá bizarro isso. É só esse que tá com esse problema. Morreu, mas passa bem. Bravo, esse SEGA deve tá uma fortuna hoje em dia. Ele tá caro, mano. Eu troquei a carcaça dele, mano. Porque o meu era branco. A carcaça tá ali em cima, branca. Se você quiser, eu pego pra vocês verem. Aí eu coloquei uma carcaça preta. Comprei uma carcaça nova. Aqui tem o Ink Ribbon. Vai dar pra eu ver o lugar ali. Mas eu não vou pegar nada disso, não, mano. Eu nem tenho espaço com esse cara. Eu vou ter que pegar a bateria. E vai ter mais munição pra mim também. Aqui tem o quê? Se tiver arquivo, tá bom. Ó, eu não posso pegar. Não posso pegar. Só se eu vim buscar depois, né, mano. Esse cara aqui tem que fazer várias viagens. Ele tem muito pouco espaço. Falando em Fortuna, que merda é essa de preços do GBA? Tudo acima de 1k, mano. Eu também não sei o que tá acontecendo, não. Acho que a galera tá no hype, os colecionadores, né, pra Game Boy Advanced, mano. Mas tá caro mesmo. Mano, eu quero um Steam Deck. Preciso dele. Eu tô precisando configurar o 3x13. Usa esquema de Steam Deck nas minhas lives, mano. Depois eu pego. Tá bom. Pode tomar. Salve, Mano Musashi, beleza? Mano, eu quero Steam Deck. Essa skin aí do Punks Barbudo. Eu só deixei o bigodeira. Isso aqui é efeito, mano. É efeito. É efeito da câmera, tá ligado? Essa barba. Ah, vá. Aqui eu não lembro o que que tem aqui. O que ele me dá aqui, mano? Pega logo. Ah, é. O Modisk. Olha lá. Tem o Modisk, mano. Tem o Modisk e tem a bateria. E aí vai meu espaço tudo pro saco. Já não tem espaço? Acho que aqui não tem nada, né? Acho que aqui é só isso mesmo. Peraí. Vai, meu filho. Não, acho que não tem mais nada, não. Vambora. Boa noite, mano. Não, Stream Deck, o portátil. Ah, Steam Deck. Ah, nossa. Eu li Stream Deck. Steam Deck parece ser uma delícia. Ah, sim, mano. Ele... Nossa. Ele tá rodando uma porrada de coisa bem pra caramba, né, mano? O pessoal tá falando. Eu acho que, tipo, pelo que eu vi o pessoal da Steam falando, acho que é 60 FPS, né? A maioria dos jogos, né? Ele tem saída HDMI, 3D? Ele roda a biblioteca toda 30. Ah, já tá totalmente... Pra mim, já tá totalmente aceitável, já, mano. Biblioteca toda 30, mano? Ó. Ah, pelo menos eu não vou ocupar mais espaço. O tiro de 12 já tem ali, ele já tá ocupando espaço dele. Só vai somar. E aí eu pego a bateria também. No caminho de volta, que eu vou voltar ali, mano, vai ter dois hunters no caminho, mano. A chance de eu morrer pra eles é muito grande, mano. O jogo já te dá a dica, né? A bateria é pra você mover o elevador. Se eu não me engano, tem a erva vermelha aqui, mas eu não tenho espaço agora pra fazer nada, né? O foco dele está a 30. Um suporte que você pluga ele e conecta o controle. Aí você tem... Aí tem o HDMI. USB, SD card, fora o SSD interno. Caraca. Ah, mamãe! Ah! Agora você vem direto, né? Agora você não mete o louco. Quando eu tô mirando pra você, você mete o louco, né? Espero que dê certo. Imagina sentar no sofá e jogar os games na Steam. Nossa. Os games da Steam, né, mano? Seria brabo mesmo, mano. Será brabo. Caraca, mano. Tá, duas ervas verdes. Aqui tem um idiota batendo rango ali. Eu não sei nem porque eu vim pra cá. Porque, na verdade, tem uma porta aqui que eu não abri do outro lado. Seria perfeito se eu tivesse aberto essa porta do outro lado. Mas... Deixa eu passar aqui pra esse idiota. Ó, mas ela não... Ó lá, ela tá trancada. É uma porta que você precisa de uma senha? E eu não tenho essa senha, mano. E esse idiota aqui tá vivo. Eu não lembro onde é que pega a senha dessa outra porta, mano. Beleza, certo? Ele já tá em pré-venda lá fora. Eu coloquei na lista de desejos. Tá em venda na própria Steam. Mas e o preço dele? Tá quanto, 3x13? Mas tá saindo por quanto? Eu vou levar aquela e ir pra casa. Beleza, mano. Vai lá. Depois você fala pra gente aí. Já é no cadáver do Esker. Fala, mano, Zacarias. Beleza, mano? Qual é a ideia de zeramento dessa vez, Punks? Eu tô continuando o que eu parei da outra vez, mano. Só continuando o Resident Evil. Aí finalizar ele aqui, eu vou jogar algum outro joguinho ali, talvez. Entendendo do horário. Caraca, eu acho que a luz tá muito forte na minha cara aqui do Ring Light, mano. Mano, eu vou morrer pra esses Hunter, velho. O que vai vir agora vai ser um zumbi, né? O jogo te dá uma trollada. Mas os Hunter ali, eles são muito roubados, mano. Se ele pular, eu vou ignorar e vou correr, mano. Porque não dá, velho. Os bichos realmente são muito roubados. O mijar no cadáver do Esker é a mais. Eu não sei como é que é a sequência com ele. Eu não lembro, mano, Leandro. Como é a sequência com ele lá na parte lá do... Eu ia falar do William, mas não é William, né? É o... Tyrant. Tá carregando. Olha o loading aí, ó. Deixa eu só ouvir um áudio aqui que me mandaram. Deixa eu ver se dá tempo. Deu tempo de ouvir o áudio, mano. Não tem reserva para o Brasil, acabei de ver. É, então. Que pena, mano. Mas você viu o preço, ô Manusel Gamers? Lá diz o preço? A única coisa ruim que tá sendo nessa gameplay aqui é isso, mano. O leitor do Saturn tá... Eu acho que não é o leitor, na verdade. Eu acho que é a mídia, né? Tem outros jogos que rodam de boa. É só no Resident que ele dá essa lerdeza aqui. Não diz, né, mano? É, eu imaginei. Porque se não tem reserva, eu acho que os caras não tem nem previsão, né? De quando que vai vir pro lado de cá. Mas vai aparecer pra venda aí em algumas plataformas com certeza, mano. Por exemplo, eBay, Amazon, essas coisas. Porque a Amazon, ela vende lá de fora também, né? Em três versões, mano? Do Steam Deck? Mas o HD vai... Até 526 GB, por aí. Pô, 526 GB dá pra você instalar bastante coisa. E você tem a possibilidade de instalar e desinstalar, né, mano? Dá pra você deixar bastante jogo lá. Será que deu ruim de vez, pessoal? Se der ruim de vez, eu vou trocar o jogo, hein, mano? E aí eu vou esperar eu pegar uma versão boa. Ah, voltou. Só foi eu falar, né? Meu Saturn é meio... Ele é... Emotivo, mano. Olha lá. Aconteceu isso da outra vez também. E aí ele não carregou o áudio. Tá vendo? Aconteceu a mesma coisa da outra vez. E agora ele tá puxando a mira sozinho. Intervenções. Mas o HD vai de 500... 526 GB eu acho que é de boaça, mano. A mais barata, se não me engano, é 300 dólares. Ah, é 512 GB. A mais barata é 64 GB. Ah, bom. É porque é SSD, né, mano? Ah, esse de 64 GB você já não consegue instalar vários jogos, né, mano? O de 500 você ainda consegue. Mas essa outra aí você já não consegue instalar vários. Eu até pensei se eu entrar por essa porta, entrar na sala do... Na sala do piano e sair se mudasse alguma coisa, sabe? Porque esses bichos aqui é realmente bem roubado. Vamos ver como é que vai ser. Dá não, velho. Você viu isso? Dá não, mano. Não dá. O corredor é muito curto, mano. Não dá pra enfrentar eles ali. Não tem como. Eu dei o tiro pra ver se derrubava os dois. Derrubou um só. Eu tô o quê? No danger? Calchon? Vamos ver. Calchon. Tá maluco, velho. Esse bicho é muito roubado. Sai fora desse lugar aqui, mano. Mansão do satanás. Os jogos estão beirando 100 GB. Não tem gra... É, mano. Por exemplo, tem um... O Ark lá, mano. A gente tava até conversando em outra live. O Ark tá com mais de 200 GB, mano. Mais barato é 300 dólares. 300 dólares já vai dar uns mil e pouco aí, né, mano? Agora eu vou ir lá, vou salvar e vou sair da mansão, mano. Depois de tudo que eu fiz aqui, né, não vou querer perder tudo isso não, mano. Os jogos estão beirando 100 GB. Mas com certeza vai ter acima de... Vai ser acima de 2.000. Sim. 300 dólares vai dar o quê? Uns 1.500? Porque tá... Tá tipo... É, 1.800. Vai ser acima de 2.000, com certeza. Com taxa de venda e tudo mais, mano. O povo tudo quer qualidade de imagem. Aí agora tem que aguentar esses joguinhos de 100 GB. É, mano. Quer textura em alta definição? 100 GB, mano. Não tem conversa. Eu não prezo qualidade. Cara, eu prezo qualidade na história, no gameplay, sabe? A imagem, mano... Também não prezo muito esse tipo de qualidade não, mano. Sinceramente. Senão eu não estaria jogando a versão do Resident Evil do Sega Saturn, tá ligado? Tipo, ela é mais quadrada que a versão do Playstation. Eu podia estar jogando a versão do Playstation. Eu tenho como, né? Mas é que eu tenho carinho pros jogos que tem pixel, tá ligado? Mega Drive, Super Nintendo. Lembrando do dia que fui baixar o Final Fantasy XV e demorou 10 dias. Meu Deus do céu, mano. Que isso, mano, KCS. Deus me livre. Pera aí. Uma amiga minha me perguntou o modelo do meu celular. Deixa eu mandar aqui uma print pra ela. Versão do Android. Ah, voltou. Mano, ele tá fazendo barulho de porta pra escada. Ele tá fazendo barulho de porta pra... Mano, essa versão tá bugada, velho. Essa versão tá muito bugada. Eu acho que eles modificaram a dificuldade e tudo mais e ela tá bugada. E o console que eu te falei, KCS Playdate, eu queria um. Eu vi, mano, mas ele tem um joguinho bem basicão, né? Pelo joguinho que tem nele, eu achei caro pra caramba, mano. E falaram que, tipo, tem uma parada de 12 jogos, mano. E aí você tem que... Pera aí, deixa eu guardar isso aqui. E aí tem 12 jogos, só que esses jogos vão mudando, né? De acordo. Pera aí, o que que tem aqui? Ah, tá, a bereta. Deixa eu guardar... Não, guardar Magnum aqui. Deixa isso aqui aqui em cima. Vou levar um HP, mano. Já não confio mais indo a sem HP, não. Vamos levar um duplo. Combinado. Só que não dá pra combinar com a bateria, né? A gente quer energia, mas não esse tipo de energia. Ô, deixa eu salvar o jogo, né? Meu Windows era 32 na época. Nossa, 32 bits, mano. Vamos lá. 7 saves já. Melhor versão. São 24 jogos por estação. 24 jogos? Eu vi que tem um joguinho que vai usar aquela alavanca dele, né? Os primeiros. Opa. Eu tenho que levar a Clank também, ó. Tá vendo? A falta de espaço do... Do... Do esse mano aqui, do Chris, é embaçado, mano. Tem que levar a Clank também. Melhor versão. São 24 jogos por estação. Nossa, bota nojenta nisso, mano. É tudo nojento nesse jogo. Tá tudo nojento. Pra que ela vira numa velocidade tão rápida, cara? Que eu acho que nem se eu tivesse... Fazendo o esquema de correr um pouquinho e virar, eu ia conseguir escapar. Lembra que da outra vez que eu enfrentei ela, foi um negócio muito absurdo mesmo. Com a Gil, né? Tá. Depois eu respondo a minha amiga. Vamos lá. Vamos passar pelo primeiro pilantra aqui, que vai acertar dois hits, provavelmente, né? Pula, diabo. Eu queria que ele pulasse aqui. Se ele pulasse, eu ia tentar correr. Enquanto ele tava se recuperando. Então, se ele pulasse, pode ir. Então, deixa eu fazer. Não, não. Não. Legal, hein? Legal Tá se divertindo o doguinho, né? Pelo menos ele não me deu dano Mas ele foi lá, deu a volta em mim Não pegou nenhum tiro Mano, tem mais um, não tem, não? Cadê o terceiro? Ah, tá aqui Nossa, velho Tchau 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 Onde você tá, mano? Se mostra aí Se eu vir pra cá, eu tenho certeza que ele deve estar aqui na direita Se eu vir pra cá, ele vem na minha direção Não tá Tá preso aqui, então Ah, droga, não, 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 não Safado Cachorro safado Esperou eu chegar ali na câmera E ele já foi por trás Nossa, mano Que roubo, velho Eu não posso usar? Por que eu não posso usar? Porque eu não estou bem de frente, né? Olha, mano, eu estou... Um centímetro Os caras poderiam ser um pouco mais generosos nessa programação aí, né? Poxa Opa, vamos beber um pouquinho d'água aqui, mano Obrigado, mano, Gustavo Nossa, eu tô com mal pouco tiro, mano O jogo não trola de um jeito, ele trola de outro Olha lá Esperar o leitor Tem Battle Mode no Resident Evil 1 do Saturn, mano? Será que o Saturn é um Battle Mode? Não sabia, não Major diferenças Nove diferenças entre os Resident Evil Deixa eu ver Qual que seriam essas nove diferenças? Saturn vs. Battle Mode É, a versão do Saturn tem o modo de batalha Mas a gente sabe que tem Peraí, peraí Que eu já leio Outra coisa que li é que o Chris nessa versão Você luta duas vezes com o Tyrant Mas não achei nada sobre a dificuldade Mas a gente sabe que tem sim Tá meio claro isso, mano A última vez que eu zerei o Resident Evil 1 Foi a versão do Playstation 1, mano Mas foi aquela com a dublagem lá Eu não tive essa dificuldade toda, mano Mas nem ferrando que eu tive essa dificuldade toda Ó, a versão do Saturn tem um modo de batalha Gold Tyrant O Tyrant ele é dourado Não foi o que eu vi, não Ou deve ser de algum modo diferente Esse Gold Tyrant A do DS que joguei por último e foi bem tranquilo É então, mano É, quando eu zerei a do DS eu também não Quando eu zerei a do DS eu também não tive essas dificuldades, não Tá, aqui a gente já sabe que não tem caminho Certo Vou pegar o Flamethrower Tchau Vou pegar um HP e usar o outro. Eu vou deixar para usar o outro depois. Acho que eu não preciso pegar nada aqui. Eu vou pegar munição que não vai... Eu vou pegar... Não, eu vou precisar usar clank, né? Deixa eu fazer um... Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos com calma, vamos com calma. Enrico! Enrico! Double crosser! Não chegue perto, Tredo. Espera! O que aconteceu? Traidor! Double crosser! Não! Não! Oh, do diabo! Umbrella! Claro! Tem alguém aí? Diga, senhor. O que você fez com isso? 15 tiros. Faz sentido ele só ter esses espaços para item, né? O sinal de que ele não enfia as coisas em lugares suspeitos como nos outros jogos. Ah, sim! O filho da mãe fica tentando entrar na nossa defesa, mano. E tenta ir pelos lados. Desculpa! Aí, lascou, né, mano? Esqueci disso. Pera aí. E aí, mano? Black Matéria! Beleza, mano? E aí, mano? Black Matéria! Ufa! Não tomei dano! Que alívio! Tudo bom, mano. Só apanhando que nem um condenado nesse jogo aqui, mas faz parte, né? Queima! Esse merece, mano. Esse merece. Você não tem noção do quanto esse bicho merece queimar, velho. O bicho é muito roubado, mano. Essa parte tem que ficar colocando os FT no gancho. É o jeito, mano. Os Flamethrower no gancho. Oh, caramba! Olha, tem um bico quadrado. Olha, tem um bico hexagonal. Não. É o jeito, mano. Eu percebi que você pega ela, você usa, mas tipo, é muito ridículo. Ela vai muito rápido, mano. Dá pra você matar dois Hunters e depois acabou. Ajuda? Ajuda um pouco, mano. Mas, por exemplo, o último Hunter ali eu tive que tentar ignorar. Porque... Acabou a bala. A Black Tiger eu não vou poder enfrentar também. Vou ter que correr dela. É só em frente, praticamente. É, então. Dá pra você matar um Hunter. Acabou. E o bicho é tão maldito, mano, que você tá atirando no fogo nele e ele fica tentando dar a volta em você. E aí, mano Pepsi, beleza? A porcentagem vai embora rápido. Nossa, é demais, velho. Lá no... No outro eu acho que... Acho que... Eu não... Eu não lembro. Eu ia falar que no outro eu acho que dura um pouco mais, mas eu não lembro. Não tenho certeza disso. Aí aqui tem munição de Magnum. Aí, ó. Por que que ele soca a pedra, ó. Tá vendo aí? É a rivalidade antiga, velho. A pedra quis pegar ele aqui, lá no Resident Evil 5 e ele falou, ó, agora é minha vez. Agora eu vou te socar. E socou a pedra. O bicho inteligente abre a porta. Quanto que foi? Eu tinha 240. Sobrou 112. Mas que delícia, né? Que delícia. Eu vou colocar essa arma de volta ali. Nem a Black Tiger eu vou enfrentar, mano. Acabei de morrer pra ela. Leio o Inter City super rápido e morri. Deixa, deixa aí essa praga aí. Só vou pegar o tiro de Magnum ali e vou sair fora desse lugar, mano. Você tá é maluco. Ah, deixa eu ver o que que eu posso, o que que eu vou poder fazer, mano. Eu não lembro se atirar na porta corta mais rápido o esquema. Eu posso usar ela pra atirar na porta, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ela tá com uma velocidade diferente aqui, mano. O Cruze do Futuro não arrega pra pedrinhas, não. Agora tá explicado. Atira! 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 Itsou vindo! Atira! wün!! Ah, tira! Ela vira em uma velocidade muito estranha. Ela vira em uma velocidade muito estranha. Valeu! Falou! Alongamento? Por que eu não uso a faca? Porque eu não tenho espaço pra pegar a faca, ué. Eu não posso deixar item no chão aqui não, mano. Essa versão aqui não permite, mano, Black. Quer dizer, item no chão você só deixa no zero mesmo, né? Não é nem no 1 do clube, nem no... Nenhum outro. Claro, só o braço do cara no futuro é maior que a pedra e aí fica fácil. O miserável é o miserável, não é não? A gente usa ela e ela abre a porta pra gente. Eu nem sabia que dava pra atirar até assim. Pois é, mano. A gente usa essa pilantra aí. Meu alongamento... O meu pagamento de alongamento é mal sem vergonha, tá ligado? Eu só alongo os braços. Pagamento sem vergonha do caramba. Vamos lá, vamos guardar essa munição aqui. Cadê a Magnum? Guarda aqui, você desce e você desce. Beleza. Essa Square Clank a gente não vai usar. Eu acho que a gente não vai usar mais nenhuma, né? Daqui eu já posso ir embora, na verdade. Tem um esquema da energia que eu poderia ativar ali, mano. Pra poder mudar o final. Eu posso tentar. Posso tentar. Mas a gente tem um Ink Ribbon. Tem uma aqui na mesa. O Cris Ocioso faz o Jojo Pose. É verdade, mano. O Cris Ocioso faz o Jojo Pose, né? Fica tipo... Eu achei muito boa a estratégia, né? Não, mano. É o jeito. Eu vou fazer até usar a pilantragem dela contra ela mesmo. Sem vergonha, mano, essa aranha. Só que ela me acertou duas vezes ainda, mano. Eu vou pegar umas ervas verdes que tem aqui e vou usar, mano. Tem umas duas ervas verdes aqui. Vou colocar essa faca lá pra cima, que a gente não vai usar mesmo. É... Vamos guardar esse FL Spray também lá embaixo. Eu acho que essa Rex Can que a gente não usa mais, mano. Eu consigo passar de boa pela sala dela agora também. Tá. Vamos salvar. Pra que que eu passaria na sala dela? Pra ativar o esquema de energia, mas... Não sei se vale a pena, mano. Tem dois Hunter lá. Se bem que é pra salvar o humano, né? Vamos tentar. Vamos tentar uma vez, vai. Não usa faca, miserável. Miserável, miserável foi a mais. Não sei se é que dava pra atirar assim. Eu achei muito boa a estratégia. Eu já ia com a faquinha no inventário. O maior bundão. Cris acesa. Tá, salvei. Vamos tentar voltar lá, mano. Vou tentar voltar lá, sem dar tirinho nenhum. Vamos ver se dá pra eu pegar alguma coisa lá com os... Sem vergonha. Tem alguma coisa pra usar essa Rex Clank, talvez. O da Jill tem, né? Que a gente vai lá na sala pra fazer o puzzle. Mas aqui parece que tá diferente, mano. As cobrinhas ficam tipo esperando. Aí você sai e elas falam, Opa, agora a gente pode ir. Ó, tem mais um lugar ali. Tá trancada. Ah, eu tenho que trazer a arma. É isso? É isso mesmo. Não lembrava. Ó, ela já fez diferente. Ela já virou um pouco mais. Na próxima ela me acerta. E aí, sombra. Não lembrava. Eu tenho que dar pra cá, cara. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo! É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Oh, quase Ah, as cobras sumiram, que nada a ver Ah, tá aqui, ó, é isso mesmo Eu acho que quando eu girar a última vez, ela vai correr essa pedra Ah, tá aqui Não, eu girei uma a mais ainda, né? Girei errado Nossa, velho Como assim? Não, eu girei uma a mais ainda Não, eu girei uma a mais ainda Era só mais um agora Ela tem que ficar na esquerda O buraco Aí a gente entra na sala, faz o puzzle, aí depois quando sair, se não me engano, a pedra corre Até pra eu voltar pro mesmo lugar, se não me engano Não, eu girei uma a mais ainda O que é o dingue, mano? Não, eu girei uma a mais ainda Não, eu girei uma a mais ainda Não, eu girei uma a mais ainda Ah, eu vou pegar mais um modisk, né? Ah, não, mano Aqui é o do... O Wolf Era necessaríssimo eu vim aqui Não tem o meu nada aqui, não? Nada Tem que primeiro ver o negócio ali, né? Ah, eu sabia que tinha um modisk por aqui Tá, esse aqui é o baú Isso aqui a gente vai colocar, mas eu preciso pegar a gold Vou guardar o modisk e pegar a gold medal Vamos pra última parte Última parte do jogo Oh, meu Deus Tem cobra As cobras saindo da parede, mano Mão visar Peguei o CD do Raça Negra Pegou o CD do Raça Negra? Ah O modisk é o CD do Raça Negra Aí, velho Já zerou o jogo Já zerou a vida, né, mano? Ah, meu filho Eu ia estar jogando o Prince Scrawl, mano Se não fosse esse O Prince Scrawl tá rodando de boa aça Mas amanhã Amanhã eu vou Vou descolar um gravador Você deu o Raça Negra pra salvar a Gil É Amanhã eu vou pegar o gravador lá com o Baka E aí eu vou gravar o... Esse aqui é um X, mano Precisa zerar de novo Ele vai estar de boa Ontem eu tava testando o Street 5 Tá de boa O game eu achei top Isso aí, mano A gente tem que tirar uns X1 aí, hein, mano Vamos lá Mano, essa parte com a Gil bugou muito Bugou horrores, mano Eu tô achando que com ele vai acontecer a mesma coisa, mano Vamos ver Tem umas ervas aqui também, né Tem erva, mano Oh, dá pra mim combinar umas ervas Show Beleza, mano Black Só vem apanhar? Vamos ver, mano Se bem que eu apanho mesmo Só que eu vou bater também, né Não vou só apanhar Vai ser que nem o SMzinho lá O cara é roubado O cara é virado na desgraça Beleza, Wolf E a outra é Eagle, né É isso Agora vai travar tudo Vai bugar tudo Vamos ver Acho que a limpeza que eu fiz no CD foi uma boa Eu lavei o CD com água, mano Lavei o CD com água e depois eu sequei ele certinho Acho que deu certo Essa parte tinha bugado tudo com a Eagle, mano Tinha bugado tudo Se bem que demorou esse loading também Vamos ver Opa Deixa eu ver se vai demorar esse load Eu já imaginei umas coisas lá Tá diferente Diferenciado, amiga O 5 é bem diferente do 4 Várias coisas Principalmente nas skills que você ativa lá Olha, foi rapidão Não deu Acho que ele precisava tomar um banho o CD Acho que dá pra usar dois mordiscos agora Essa munição baixa que me espanta, mano Acho que vai ter zumbi aqui Acho que eu vou ter que trocar pra 12 mesmo Ah, errando o tiro também não dá, né? Arranquei o braço já Morre, satanás Manhã de domingo Caraca, morre, maluco Tô com pouca munição Tô com pouca munição, você tem que morrer ainda, mano? Ah Quanto? Beleza Beleza Eu vou matar só um zumbi aqui, eu subo de novo pra trocar pra 12 Pior que vem um do lado também, né? Se não levantar tempo, do lado aqui vai chegar Beleza Beleza, morreu Tem uma sala aqui que vai estar cheia de zumbi, mano Boa noite, mano, Lorde Chino, beleza? Seja bem-vindo aí, mano Eu vi a sofrência aqui Sofrendo pro jogo e sofrendo porque o meu videogame tá sofrendo Peraí Três espaços Vou combinar aqui e vou levar pra casa, mano Cara, o clima tá tenso nessa versão do Saturn, tá, mano? E aí, mano Nogueira Joga State 5, sério ou só casual? Manja uns footsies? Mais ou menos, cara É só casual É um casual Um pouco avançado, eu diria É que no State 5 eu não me enfoquei muito, mano Eu foquei bastante no 4 No 4 eu manjo bastante Mas o 5 não O 5 eu fiz uma live uma vez, mano Jogando Aí entrou um maninho que manjava bastante lá Me deu mó surra Ele ganhou a maioria Mas eu ganhei algumas também Mas o nível é casual mesmo, mano Não adianta eu querer falar que é meio pro, não O clima é tenso pra caramba, mano Esse aqui Os bichos do quadradão Eu vi muito personagem pra comprar Tem, mano O bom é que ela é crossplay, mano Oh, peraí, mano Tem uma paradinha aqui, eu acho É, mais uma disc É, gaveta? Não, não tem gaveta Verdade Tô com o Ryu e Ken Resident of fucking freaking evil Director's cult E aí, mano? JP Hunter, beleza, mano? Esse aqui é do Saturn, mano Quadrados Edition Esse é a versão quadradeira mesmo Tem uma sala aqui que você usa o... Usa o modisk Então eu já vou liberar um espaço aqui Mas deixa eu equipar a 12 Agora ele vai carregar a 12 Vai demorar? Será? Até que carregou rápido Freaking sim Porque o zumbi tava fritadão Tá, aqui tem o esquema do puzzle, né? Pra... Eu precisava ver esse arquivo Recercer's letter John Adamolle Eu acho que eu não preciso ver isso aqui, na verdade Eu vou só ver as letras Eu acho que eu só preciso ver as letras mesmo E depois... Opa Opa, opa, opa Tá de graça? Tem uma erva aqui? Ah, vou levar, mano Eu acho que tem munição de bereta Não Aqui, ó Até dois pentes de munição de bereta aqui, né? Não posso pegar Esqueci desse detalhe, ó Senão eu trazia bereta mesmo Aqui acho que não tem nada Beleza, vambora Olha a trilha, mano Você é louco? Joga isso sozinho não, man Adoro Resident Evil Na verdade, adoro tudo da Capcom Também, mano, JP Hunter Capcom é minha desenvolvedora de jogos favorita, mano De longe Ah, é verdade Tá eletronicamente trancado Eu preciso... Eu preciso... Liberar essa parada primeiro Tamo junto, mano Safado, mano Fico olhando pro lado A qualidade dos jogos são incríveis E são, mano Esse port aqui do Resident Evil do Saturn Ele não foi desenvolvido pela Capcom Até onde eu sei Mas É um jogo que foi feito pela Capcom, né? É o port que não foi feito pela Capcom Até onde eu sei Mas é assim, né, mano? Eles desenvolvem pra uma plataforma Você vai passar pra outra Eles passam o trabalho pra outra desenvolvedora, né? Pra portar o jogo Eu tenho todos os arquivos É só portar Capcom é a minha segunda preferida A primeira é a Sega Show A primeira é John Aqui, né? Eu gosto dos videogames da Sega Agora, como desenvolvedora de jogo Pra mim é Capcom John Lada Os videogames da Sega São meus favoritos, mano Das antigas, né? Hoje em dia não tem mais Mas Mega Drive Resident Evil Game Boy Core Diz tudo Né? Verdade, mano Eu não cheguei a jogar ele ainda, mano O Gaiden Preciso jogar Vai pedir mais uma senha, né? Senha Aí a gente coloca Molly Faz certinho 1, 2, 3, 4, Enter Ah, ele faz assim A Gil faz Lapão, assim, ó Ela vai assim, ó Resident Evil Game Boy Color de estudo Ele tem uma qualidade absurda Mesmo sendo Meio bugado Caraca Pra um Game Boy, né, mano? Não tem que esperar muita coisa Resident Evil 2 Que saia do Nintendo 64 No Game Boy Advance Nossa, é verdade, mano Muito bom Essas versões Muito boas mesmo Ah, mas isso aqui é só um filminho Pra ver os servers E não sei o que mais Isso aqui não preciso levar, não Agora, se tivesse munição aqui Eu pegava, né? Munição de 12 Não tem, não? Vou dar uma muniçãozinha aí, mano Não seja assim Falando Resident Evil 1 Para Game Boy O Gaiden E Final Fantasy De Game Boy Ah Esse Resident Evil 1 Saiu para Nintendo DS também Sim, saiu, mano O Gaiden e Final Fantasy De Game Boy Eita É? Não sabia não, mano O Gaiden e o Final Fantasy Com tema de Resident Evil Correção Ah Entendi Peraí Olha lá, mano Esses zumbis Eles dão uma deslizada, mano A velocidade deles engana Que safado Essa trilha sonora desse cenário Tá muito show, velho Muito tensa Tá mesmo? Ondeio quando acontece isso, mano Aí ele fica fora da câmera Eu não sei onde ele tá Olha lá Vou ter que arriscar aí Falou! Deixa eu pegar isso aqui Beleza, ali na frente tem mais um lugar para usar o Modisk É... Acho que... Eu tenho que subir lá em cima Para pegar... Caraca, eu pego alguma coisa ali em cima Mas eu não tô lembrando agora o que que é Opa! Deu uma travadinha Deu uma travadinha Eu vou ver uma mensagem aqui A travadinha é do leitor do Saturn, mano Ou do... Na verdade eu acho que é do CD Acho que esse CD tá meio zoado Estou dizendo que quanto mais quadrado o jogo Mais medanha ele fica Pior que é vir por aí mesmo, mano Você não sabe distinguir a aparência, né? Dos bichos É, deixa eu subir lá primeiro Porque ele desbloqueou a sala lá também Então eu vou ver o que que tem lá primeiro Eu sei que eu tinha que levar esse esqueminha Eu podia ter levado o esquema agora Porque eu liberei um espaço Mas eu acho que não é necessário ver isso daí Mas eu acho que tem algum item que eu pego Uma coisa que eu percebi na comunidade de Monster Hunter É que os casados usam só personagens masculinos E quando tá solteiro, só usam femininos E pior que eu já imaginei isso já, velho Eu vou... Oh, mano, acho que eu tenho que ver o... Ah, não, é aqui, né? Ah, é isso mesmo Nem lembro o que é aquilo ali que a gente pega Isso porque o Zerikaju faz pouco tempo Ah, LabKey, mano Sabia que era uma coisa importante Fora o jato de você tá sozinho aí Eita O fato? Não tô sozinho não, mano Tô com vocês aqui, ó Olha lá, até o 3x13 chegou aí agora Não tem por que ter medo O 3x13 tá aí, tá tudo tranquilo Chegou o 3x13, está tudo bem agora Ou seria o Entei mesmo, mano? Ah, é arquivo Você perdeu eu apanhando pra caramba, mano Aí eu desisti de enfrentar os Hunter e passei Pox, posso explicar toda a história do Resident Evil aqui no chat? Vai ser grande demais Pode explicar Pode explicar, mano Eu aceito Principalmente essa parte aqui Entei ou teostra? Pra tá tudo bem tem que ser o Entei, mano Tô falando do Chris Falando de você tá sozinha Ah, sim, entendi Ih! Vai se fuder Filha da puta Ah! Que ódio Maldito Me deu um susto, mano Vou resumir Tentar na verdade Beleza, mano Aí, usei Você não vai usar mais Pra que eu vou ficar com o negócio que eu não vou usar mais, meu amigo? Mas ele não tá sozinho Tem uns zumbis Olha lá Exatamente, mano Tem uns zumbis aí, pô Não estou... Eu não estou sozinho Olha lá Olha que carinha simpático ali, ó Me esperando na curva ali, ó Ele só quer trocar uma ideia O problema é que a ideia dele Ele morde o pescoço, né? Aí não é muito saudável Tomou um sustinho Estou meio susto mesmo do bicho, mano Bicho safado Essa parte aqui é meio chata, mano Essas paradinhas tem que estar bem alinhado Você não pode pisar no botão Lembra que no player é mais fácil fazer o alinhamento desses esquemas, mano Aqui é bem chatão, mano Pra fazer o alinhamento Vamos ver se eu consigo de primeira O negócio ainda não tá alinhado Vamos ver Peraí, peraí Essas macaquinhas do lab do Residente são inferno Mano, são demais, velho Eles vão aparecer agora, mano Ó, já não quis entrar, tá vendo? Ó, tá bem alinhado, não tá não? Vocês não acham? Mas não tá, ó Não entra Acho que tá errado ainda Vamos ver Vou dar um tapinha de leve aqui Ainda não vai Falando que essa versão aqui é chata, velho Pra isso aqui Eu não posso pisar no botão ainda Se eu pisar no botão eu me lasco aqui Acho que agora vai Peraí, peraí Peraí, peraí Vamos parar um pouquinho Hoje eu não joguei nada Só de segunda a sexta Man, esses macaquinhos são chatos E aí 33 0 Alguma coisa Tu começa nos anos Não sei o que Mas é na década de 50 Em que uma cientista Miranda Não sei o que Teve uma filha Mas um dia Sua filha pegou a gripe E dane-se Esqueci a história Puta que pariu Tinha o roteiro todo pronto Como assim, mano? Tô durando o Shenmue Caralho, esqueci Aí é fogo, mano Tô durando o Shenmue Da hora, mano E o Dream É do PC Ei, punks Não jogou Resident Evil 8, eu acho Vai dar spoiler Spoiler? Já tá perrando Eu tô falando resumo ali Ah, spoiler Caralho, cansei Não, acho que é do 1 Esqueci o roteiro Ah, de boa, mano E aí, Unreal Papa Munição de Magnum Eu guardei umas 12 lá, né De Magnum Acho que tem mais 12 agora Esqueci o roteiro O bagulho tava tão feio Ah, não Ele tava falando Do resumo da história Ah, tô jogando no PC Tá, vambora Estranquei Jogo bom Daqui a alguns anos Eu reescrevo essa bosta Aquela bosta Beleza, mano Eu também Jogo na porra Fiquei com 98 horas Eita, nóis Cara, deixa eu ver Com o que que eu tô aqui Eu vou pegar um HP ali Eu preciso colocar esse Essa paradinha lá no lugar Nem ferrando que você vai me enganar Vem pro meu lado desse jeito não Os bichinhos ali, mano Os macaquinhos eu não vou enfrentar não, velho Acho que eu vou salvar aqui Vou salvar aqui Não vou enfrentar os macaquinhos Tô fora, mano Agora tô na pegada Do Devil May Cry Tem mais munição de Magnum Aqui, né Parece ser de Magnum Opa, soma aí Soma aí, soma aí Erva azul Erva verde Me dá essa erva verde Vou pegar a erva azul E combina com a vermelha também Só pra ela ficar Bonitona Ah, já matou 71 monstros? Eu acho que não, mano Tem que matar 71 monstros pra quê, mano? Tem alguma coisa especial? Eu vi lá Ah, tá falando do Stories Eu só terminei a campanha mesmo O jogo não era meu Aí tô dando preferência aos games que compro Ah Mostra as Stories, por exemplo Tô quase 200 horas já Meu Deus do céu Tô longe de você, 33 Tô longe Você é muito monstro zerador Você é louco Aqui Eu poderia levar essa arma pra poder dar uns tiros nos macaquinhos, né, mano? Mas, cara, eu prefiro nem atirar nesses bichos, mano Eu prefiro só ignorar eles, mano Está muito chato esses bichos, mano Você é louco? É que nem os Hunter aqui, mano Os Hunter não dá pra encarar, mano Não dá, velho Tentei Tentei Não rola, mano O bicho tá muito roubado Vou levar uma ervinha dessa, na verdade Vou deixar organizada aqui porque eu sou chato E... Que mais que eu tenho que levar? Não Tenho que levar mais nada, né? Ah Salvar o jogo, né? Eu tô com ele no inventário? Não, né? Então vamos pegar aqui pra salvar aqui, pô Amanhã eu vou lá, não trabalhando Sim, tô falando do Word Ah, tá Isso porque eu joguei a demo só Ah, não Não fiz o... Não finalizei o Word, não, mano Eu vi que não ia dar bom, não Eu vi que ia demorar muito Aí eu finalizei a live E falei pro pessoal pra eu terminar terça-feira, mano Perguntei pro pessoal O pessoal falou De boa, mano Falei, então eu termino terça-feira Eu tô jogando de boas Eu vou farmar com ele Amanhã Vou até trabalhando Aproveitar e testar os comandos do áudio novos Coloquei no canal Boa, 1313 Preciso colocar uns áudios aqui também, mano Pra o pessoal dar risada aí, pô Ah, que safado Ele mudou de posição Que sem vergonha Ah, não Eu acho que tinha outro aqui, né É o view lá de baixo Tá certo, mano Tô jogando mais o fim de semana Mas eu jogo um pouco a noite Antes de dormir Do The Witcher 3 também Bom jogo Joguei só a campanha mesmo Não fez DLC dele O dano desses bichos aqui é meio roubado, mano Tem que tomar cuidado Já tomei um dano Mas ele é bem roubado Ah, loading Eu tô com base só DLC são quase jogos novos Selfie zumbi Verdade, né O zumbi tava tirando uma selfie Enfiou a cara na câmera lá Esperar que o Saturn resolver Carregar O cenário Opa Mas ele carrega Eu tenho que estar esperto Porque os bichos não vão Esperar, não Essa praga aí, ó Ele vai me acertar Quer ver? Como aí? É, louco Esse jogo tá muito roubado E nem é pra mim vir aqui E nem é pra mim vir aqui E nem é pra mim vir aqui Aja paciência Pior que eu tava com vontade de zerar esse jogo logo, mano Será que aqui não vai acontecer nada? Sabe por quê? Porque não era nem pra eu ter vindo aqui agora Eu tenho que ir no outro lado lá E eu tenho que ativar a energia primeiro Dá pra ver um filme nesse load, né? O cachorro tá doido Se ferrar, viu, mano Caraca, esse bicho tá muito insano, velho Nessa versão Tá muito insano Eu vou morrer, mano Tchau 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 ZUMBIU Zumbi U Como é que eu não morro agora? O game é cheio de bug na versão PC e para completar... Para completar, eu não comprei na Steam, então o refunde é difícil. Pior que eu curto muito o game. Caraca, velho. Maldito! Que chato do cão, mano! Ele tem, nem sabia. Achei que era do Wii U. É, tem. Depois ele saiu para outros consoles também, né? Do Wii U ele é maravilhoso. No PS4 funciona bem, mas no PC ele é todo crachado. Windows 10. Ele foi exclusivo do Wii U só por dois anos. Saiu para geral. É, então. Vamos tomar um café aí. Vocês aceitam um café, pessoal? É, então. É, então. É, então. É, então. Só tem água. Café é top. Eu quero. Não será muito incômodo? Isso aí é louco, mano. Tomei mó surra dos macaquinhos, mano. Serve também? Espera aí. Não, não vou jogar água na câmera, não. Beleza, acho que é isso, né? Beleza, acho que é isso, né? Um eu vou usar, outro eu vou levar. Levar uma só? Levar uma só o caramba. Levar duas, mano. Eu acho que a gente só precisa disso. Vou equipar uma arma e ele vai demorar um ano para carregar, né? Vamos ver. Opa, até que foi rápido. Opa, a partecipada. Opa, opa... Opa! Opa, opa! 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 Seu pINO! Opa! Seu pINO! Se eu vi você no guarda, então eu consigo só agir, né? Bem, estou feliz que você esteja bem. Não vá fora de novo. Sim, senhor! J.P. Hunter. Quantos anos ela tem aqui? Se eu não me engano, ela é de menor. Dezesseis, dezesseis... Por aí. Quinze, dezesseis. Chris, como meu subordinado, você tem talentos incríveis. Como meu subordinado, você tem talentos incríveis. E, Wesker, você estava formalmente com Umbrella. O que você precisa? Desde quando você tem sido um agente de Umbrella? Desde quando você foi um agente da Umbrella e um traidor da Starz? Eu já estava formalmente com Umbrella, sim. Mas agora estou preparado para enfrentar qualquer... Mesmo em sair de você. Agora, a pior situação possível? Caramba, para mim que ela é de menor, não é não? O advogado do experimento criou um vírus. Uma arma biológica, poluindo o todo o laboratório. Não, o pior aconteceu com o vírus do Tyrant. Eu perdi alguns dos membros da Starz por causa disso. Você matou eles com suas próprias mãos. Você matou a Enrico? Sério? Sério? Sim. Assim. Rebeca! Não se mova. Se você fizer, eu vou te matar. Eu vou te matar agora. Eu vou te matar agora. Eu fiz alguma coisa errada, mano. Para variar, né? Acho que eu devo ter feito alguma coisa errada nesse gameplay, mano. Wester com bigode. Ele se passa em 97, né? Ela tinha 17 anos. Ela nasceu em 1980. Hum... Acho que 98. 19. Só sei que esse jogo se passa depois do Resident Evil 0. 98 se passa o 2 e o 3. Foi só o pacote. Tomara que ele não tenha matado ela. Será que vai bugar de novo? Será que a gente ver gemidão aqui, mano? Ah, basta... Isso é certo. Essa é a forma de vida ultima. Tyrant! Chris? Stopa! Wesker, você é pitiful. Esse é o seu salvador? Você diz que essa falta é o seu salvador? Esse é o seu salvador? Você pode ver por você mesmo se o Tyrant é um fiel. Vai para o inferno. A Jill vai se juntar a você também. Como é que é? Você vai pegar a Jill? Você está maluco? Não, não vem para cá não. Ele virou Minecraft. Saiu um monte de quadradinha ali. Você não pode me matar. Por quê? Porque eu corri para a sua esquerda. E a sua mão é do outro lado. Ah! Deixa eu carregar. Aí já pensou não dar os tiros, mano? Aí eu vou ter que voltar, né? Não! A sua mão mais forte está para cá. Sai daí! Não! Suck it! Suck it! Oh my god. Eu não posso ficar falando essas coisas na live. Mas que morte miserável. É mesmo? Eu não lembrava disso. Vou morrer! Socorro! Ai caramba! Tem mais um. Eu quero lembrar mais isso não, mano. Eita! Meu Deus, me dá espaço! Não! Corre, maluco! Caraca, mano! Minha vista tá irritada, mano! Certo, eu tive alguma coisa. Mas que morte miserável. Tem nada no seu corpo, não? Eu pensei que eu pegava alguma coisa. Ô, Manokami Boys, obrigado aí, mano! Seja bem-vindo, mano! Olha o macaco! Não coloquei o rolo de top aqui, não, mano! O meu não tem essas paradas aí, não, mano! Meu top é meu! Foi aí que o Esker foi contaminado, ó! Entendi, entendi! This failure is your savior! Fentou! Pera, eu não lembro de ter dois tiras. Também não lembro disso, não, velho! Tô falando? Também não lembro, é só do um! De onde saiu o segundo? Mano, é essa versão, velho! É essa versão, tô falando! Eu peguei alguma versão bugada! Olha o macaco, dropou! Mano, eu peguei a versão bugada! Não é possível, mano! Tô falando, o Tyrant tá muito mais roubado! A Black Tiger tá diferente! Tem muita coisa diferente aqui, mano! Em questão de dificuldade! É nada, é? Tá bom, então! Desculpe-me, Chris! O Tyrant é tão gato! Eu vi um fio de pesquisa nesse laboratório. Ele disse que um grande monte de pesquisa sobre o Tyrant existe aqui. Nós devemos lançar esse lugar! Estamos já em cima de nós. Rebecca, você pode fazer isso? Sim, senhor! Eu vou preparar um sistema de trigger para uma bomba! Agora temos uma chance de escapar! Veja você em cima da casa! Tudo bem! Então vai lá, mano! Faz pra mim, então! Vejo você fora da casa! Agora vamos pegar a munição! Acho que eu vou trocar pra 12! Vou ficar fugindo dele com a 12! Acho que eu não vou nem atirar nele, mano! Eu vou ficar só fugindo mesmo! Só esperar cair a bazuca, né? Deve ser o Inferno Edition! Gostoso! Gostoso é a mais! Rebequinha, mano! Rebequinha! Calma lá, mano! Calma lá! Controle seus hormônios! Tem mais nada pra levar, ó! Levar o quê? Vou levar 12? A 12 tem 31 tiro! Vou levar Magnum, mano! Vou levar Magnum mesmo! Vou levar mais um HP aqui, ó! Que eu sou regulado pra caramba! Tô cheio de HP, mano! Ó! Vambora assim mesmo! Só preciso de um espaço! Acho que eu vou salvar o jogo, hein! Só pra completar 10 saves! Ô, caramba! Já vai terminar mesmo, então? F.B.I. Se atirar, a Rocket dropa mais rápido! Hum! É, eu tô ligado! Eu tô ligado! Mas eu acho que essa quantidade deve dar! Deve dar! Não sei, mano! Mano, eu matei um cachorro com 4 tiros de 12! Como é que uma versão dessa é normal? Não existe isso, né, velho? O! O mano Leandro tava aí, mano! Ele viu! 4 tiros de 12 pra matar um cachorro, velho! Olha, ela ativou o sistema de destruição! Verdade! Agora tem esse macaquinho chato, mano! Tenho 14, então... Tu não pode me julgar e nem me prender! É, sério! Você tem um ponto! Você tem um ponto! Eu tinha que ter pego uma chave! Não tinha não, mano? Ah! Tem uma coisa também! Se eu não me engano, se o sistema de segurança tá ativo... A porta abre! É um negócio assim! Eu não lembro se é nesse ou na versão do 2! Olha lá! Realmente! A porta tá aberta, mano! Por causa do sistema de segurança! Vou lá salvar a Gil agora! Stonks! A Julia Vene... Valentona! Cachorro ficou quente! 3... M-Disc! Jill, você tá aí? Chris? É você? Não dá para ver sua cara! Não dá para saber quem você é! Você tá todo quadrado! Jill, você tá bem! Ah, sim! Wesker está aqui! Sim, o Wesker está aqui! Oh, eu sei! De qualquer forma... De qualquer forma, vamos embora! Deixe esse... Deixe esse otário pra lá! Vamos lá... ? Ah... Vamos lá! Vamos lá! Cadê o Barry? Morreu. Na versão... Quando você joga com o Chris, você só salva a Jill e a Rebecca, né? É só quando você tá com a... com a Jill que você salva o Barry e o Chris. Errou! Então, nem o Barry nem a Rebecca morrem, no caso. No canon. No canônico. Ah, mamãe! Aí deu ruim, hein? Pera aí. Deixa eu tentar uma coisa. Ah, cara. É mesmo, eu não lembrava desses últimos aqui, zumbi, mano. Eu devia ter vindo com a 12. Tem um baú aqui pra guardar ela. Mas agora eu não vou voltar, não, pra tomar dano dos bichos ali. Eu só quero resetar. Ou eu mato esses aqui com a Magnum e... e levo a 12 pro Tyrant. Mas como essa versão tá bugada, o Tyrant vai tá mais rápido também, mano. Certeza. Tá. Se eu equipar, ajuda, né? Aham! Aham! Não entrou na porta. Ficou roçando na porta. Eu não quero entrar, não, mano. Eu quero dar um abraço nesse zumbi aqui. Vamos lá. Cadê a Rebecca, mano? Será que eu tenho que buscar ali algum lugar? Aham! 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 Acho que não, né? Berry Butão. É, isso só no remake. Crise e duas gostosas. Pior que você tá jogando Resident Evil 1 Sandwich Edition. Olha lá, mano. Mas ela tinha que aparecer aqui, se eu não me engano. Caraca, eu salvei, né, mano? Se não der, depois eu volto e faço o final certo. Não sei se ela aparece aqui na última. Tomou fungado. Aqui é o Brad. Estou com pouco combustível. Essa é a última tentativa. Se alguém está vivo, por favor, me mande um sinal. Ficando sem combustível, hein, mano? A gente tem que ir embora. Agora a pergunta que não quer calar. Será que vai ter dois Tyrants aqui no final também? Há três minutos até a explosão. Rebecca, chega! Aê, garota! Eu consegui. O Brad já tá no helicóptero, ele falou? Ah, não, quer dizer... Olha esses monstros! Deixa que eu cuido deles. Chris, contate o Brad agora mesmo. Aí fica as duas ali, metendo bala ali. Aqui está... Ah, capaz de ter três. Eita, não tô ligado. Tomou... Fungada, delícia! Rebecca não aparece com a Jill. Se você demorar para pegar o remédio, ela morre. Hum. Vixi Maria, deu uma travada monstra. Vamos lá, quadra dos Editions. Ali está! lag no Saturn não tá fácil pra ninguém. Mano, você é louco, velho. Preciso de um CD gravado de uma forma decente. Eu acho que o leitor tá de boa, porque outros jogos ele tá lendo de boa, mano. Eu acho que o leitor tá tranquilão. O problema é esse CD meu mesmo. já chegou? Cadê? Cadê? Não vai aparecer o... o maluco lá? Quebra! Quebra o chão! Quebra o chão! Cadê, mano, o maluco? Aê, caramba! Ele tava lá na pose do... Ele tava lá na pose do... Na pose do Jojo lá. Errou! Aí você me sacaneia, né, câmera? Agora vamos correr. Peraí, peraí. Eu vou tirar o peso aqui. Acertou. Isso não é nada, isso não é nada. Seu fraco. Você é fraco. Te falta ódio. Vai, mano. Taca logo esse fogo aí. Chris, use-o! Destrua os monstros com ele! Taca logo esse fogo aí. Nossa! Foi preparar a garra tomando o peito! Olha, olha, mano! Minecraft! Isso é louco, véi! Finalmente um final decente, mano! Cadê as meninas? Pode ser essa versão aí. Já chegou o disco voador. Pode ser a versão mesmo, o 3x3. Acho que eu peguei a versão bugada, mano. Já chegou o disco voador. Ó, eu acabei lá. O punk soltou o gemidão, finalmente. O Tyrant faz dois em um. Amola a unha no chão e te rasga o Forex. Foi na conta, Jeremias. Pera, agora tem o outro Tyrant, né? Essa dos dois Tyrant foi impressionante, véi. Essa foi novidade. Pô, essa versão é difícil, mano. Os Hunter aqui são muito mais agressivos. Eu sabia que não era impressão minha, mano. Eu tinha certeza, mano. Olha lá, ó. Ó! É isso aí, Chris. Garanhão. Fui pra casa com as duas gatinhas. E morreu! Se tem quatro tiros e tem quatro furos, quer dizer que tem um tiro ou quatro. Essa é boa. Não sei responder isso aí, não, mano. Os gráficos pularam para 4K do nada. Olha lá. Esse vídeo é da versão do Playstation, mano. Dá pra você ver pelos personagens. O Chris, ele é mais fininho na versão do Playstation. Olha lá, ó. Os caras falaram, deixa o vídeo da versão do Playstation mesmo, mano. Olha o cachorro pulando. Essa foi uma mãe errada. Show! Olha as abelhas. Ah é, que você salva ela nessa parte também. Eu não fiz essa parte aí também, mano. Essa cobra foi embaçada, hein, mano. Levou tiro pra caramba pra morrer, mano. Ela engoliu o quê? Quase 20 tiros de Magnum, mano. Você é louco, mano. Essa me matou super rápido. Esses bichos aí nem se falam. Olha lá, ó. É a versão do player essa daí. Ele é mais magrinho. Aglomerado. Parabéns, mano. Mais na cuenta. Com certeza. Olha lá, o primeiro. O primeiro Tyrant. Depois sai do segundo. Esquadrado tudo se embolando ali, mano. É isso, galera. Tá na conta, né? Está zerado. Olha lá o Tyrant lá, ó. Saiu um tiro só, mano. Respondendo a sua pergunta. São quatro tiros mesmo. Resident Evil. Olha o cara assistindo o Jornal Nacional ali, ó. De boa. 10 saves. 6 horas e 23. Meu Deus do céu. Mano, essa versão. Aí, ó. Opa, agora eu posso trocar de roupa. O gráfico da chave está mais bonito do que o jogo todo. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Os cadeirudos são da hora. Vou no maior gás pra te encochar. Conseguiu. Conseguiu encochar, mano. Tá aí. Tá zerado com... A Jill. Com o... Chris. E eu vou ter que editar coisa pra caramba nesse vídeo, mano. Porque deu muito ruim. E... Deu muito...